Quero agradecer a presença de todos vocês, essa é a segunda audiência que nós temos na nossa comissão permanente aqui da casa e eu vou fazer a leitura de abertura da nossa reunião e também o agradecimento de todos que se fazem presente e logo após estarei fazendo a abertura da nossa reunião com a fala do tema e alguns apontamentos para que possamos passar a fala para todos. Bom dia, dou início à segunda audiência pública da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral de uma forma semipresencial, conforme o edital publicado em 25 de novembro. O tema a ser discutido é os desafios necessários para a consolidação de políticas públicas e efetivas para promover a prevenção às drogas e proporcionar resultados à população do Estado do Rio de Janeiro. Desde já agradeço a presença dos membros da comissão, é formado pelo vice-presidente e deputado subtenente Bernardo, a deputada Rosane Félix, Rosenberg Reis, Rodrigo Amorim, que são membros efetivos, os membros suplentes que é o deputado Luiz Martins, o Eurico Júnior e também o deputado Márcio Gualberto. Quero aqui agradecer a presença da Superintendente de Atenção Pixo Social e População em Situação de Vulnerabilidade, representando a Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Karen Atier, o Coordenador de Atenção Pisco Social, representando a Secretaria de Estado de Saúde, o senhor Daniel Duba. Quero também agradecer a presença do pastor Aldemir Gomes, ele é o presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Cristã e Desafio Jovem, Ebenezer de Seropédica. Quero também agradecer a coordenadora do CAPSAD de Belfort Rocha, a senhora Dejane Nascimento. Quero também aproveitar a oportunidade de agradecer o mestrando no tema de prevenção às drogas, o Valdemir Júnior, que se faz presente hoje aqui na nossa segunda reunião. A psicóloga do hospital Adão Pereira Nunes, a senhora Angélica Campos, o senhor Marcos Monteiro da Silva, ele é assessor da vereadora Rose Alves, da cidade de Seropédica. Quero também agradecer a presença do assessor do vereador Anderson de Duque de Caxias, da cidade de Duque de Caxias, o senhor Wellington Mancini. Diretor regional do grupo Ebenezer de Seropédica, José Carlos Medeiros, que se faz presente. O coordenador de saúde mental da cidade de Tanguar, o Alf de Oliveira. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer também a presença do secretário administrativo do grupo Ebenezer de Seropédica, William Silva, que se faz presente na nossa reunião de hoje. O coordenador também, o grupo de Ebenezer de Seropédica, Josimar Duarte, que se faz presente hoje aqui na nossa reunião. Online está a promotora de justiça, a doutora Cláudia Martins Quaresma. Muito obrigado, doutora, em fazer parte da nossa reunião. A Defensoria Pública Coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva, doutora Thais Aguirre. Representante da Secretaria de Cuidados e Prevenção ao Drogas do Ministério de Cidadania, senhora Cláudia Leite. Quero também agradecer o representante, o Alassi Arias, da Secretaria de Política sobre Drogas e Álcool da cidade de São Gonçalo. Também, numa situação remota, eu tenho a Sheila Boechar, ela é chefe de gabinete da Secretaria de Ciência Social da cidade de Queimados. E tenho também a diretora de Departamento de Humanização da cidade de Duque de Cacias, a senhora Maria Amélia Buceno. Também está sem áudio. A gente está pedindo aqui, tem como confirmar, está sem áudio. O problema de rede, já foi estabelecido pela TVL. Ah, está ok. É um problema aqui técnico na rede, já está sendo resolvido, sendo reestabelecido. Se eu esqueci de algum convidado presente, ou também de uma forma remota, e que se encontra presente, no rende que o reino da nossa reunião, eu estarei fazendo registro e agradecimento dos mesmos. Quero também agradecer a presença da subsecretária Mariana Lima, representando a Secretaria de Política sobre Álcool e Droga, também de São Gonçalo. Bom, para iniciar a nossa discussão de hoje, separei algumas informações relevantes no Relatório Mundial sobre Drogas 2021, divulgado em junho desse ano, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano, enquanto mais de 36 milhões sofreram transtorno associado ao uso de drogas. Durante o último ano, os 24 anos, a potência da cannabis maconha aumentou até quatro vezes em algumas partes do mundo, apesar da porcentagem de adolescentes que perceberam a droga como um prejudicial de ter caído até de 40%. Persiste a evidência de que o uso de cannabis está associado a uma variedade de danos à saúde. Os mais afetados são usuários irregulares de longo prazo. A menor percepção dos riscos do uso de drogas tem sido associada às maiores taxas do consumo de drogas. As descobertas do Relatório Mundial sobre Drogas 2021 destacam a necessidade de fechar a lacuna entre a percepção em realidade para educar os jovens e a salvaguarda na saúde pública. O tema do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas neste ano é a Partilhe Fato sobre Drogas, Salve Vidas. Enfatizado a importância de fortalecer as bases de evidências, aumento da conscientização pública para que a comunidade internacional, governos, sociedade, cívico, famílias e jovens possam tomar decisões informadas, direcionar melhor os esforços para prevenir e tratar o uso de drogas, além de enfrentar os desafios mundiais das drogas. Entre 2010 e 2019, o número de pessoas que usam drogas aumentou 22%, em parte devido ao crescimento da população mundial. Com base apenas nas mudanças demográficas, as projeções atuais sugerem que o aumento de 11% no número dessas pessoas que usam drogas globalmente até 2030. De acordo com as últimas estimativas globais, cerca de 5,5% da população entre 15 e 64 anos já usou drogas pelo menos uma vez no ano passado, enquanto 36,3 milhões de pessoas, ou 13% do número total de pessoas que usaram drogas sofrem com transtornos associados ao uso de drogas. A resiliência dos mercados de drogas durante a pandemia demonstrou uma vez a capacidade dos traficantes se adaptarem rapidamente a ambientes e circunstâncias diferentes. A COVID-19 desencadeou uma inovação e adaptação em serviços de prevenção ao tratamento de drogas por meio de modelos mais flexíveis de prevenção de serviços. Muitos países introduziram ou expandiram seus serviços de telemedicina devido à pandemia. O para que o usuário de drogas significa que os profissionais de saúde podem agora oferecer aconselhamento ou avaliação inicial por telefone e usar sistemas eletrônicos para prescrever substâncias controladas. O impacto social da pandemia que provoca um aumento da desigualdade, da pobreza e das condições da saúde mental, sobretudo entre populações já vulneráveis, representa também fatores que podem levar mais pessoas a consumirem drogas. O tema das drogas mereceu destaque também na Agenda 2030, que é um plano de ação adotado por 193 países, membros das Nações Unidas, que busca fortalecer a paz universal. composto por 16 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas para enradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentre os limites do planeta. Dentre suas metas, destaca-se a previsão de reforço da prevenção e tratamento abusivo das substâncias, inclusive o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo de álcool e a redução significativa de fluxos financeiros e também de armas ilegais, bem como o reforço da recuperação e devolução dos recursos roubados e o combate de todas as formas de crimes organizados. Diante do exposto, fica clara a dimensão da questão das drogas em todo o mundo. Os desafios a serem enfrentados são muitos, mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. A apresentação de políticas públicas considerável é fundamental, assim como o desenvolvimento de programas, ações e atividades, projetos voltados para a prevenção nas famílias, nas escolas e também em toda a sociedade. Precisamos de uma política estadual sobre drogas eficaz, que funcione em consonância com a política nacional sobre drogas, tendo sempre como meta os quatro eixos de ação, que é a prevenção e tratamento, incluindo o acolhimento e a recuperação e a receição social, a redução da oferta e também o apoio a estudos e a pesquisas. Conte comigo nessa luta. Inicialmente, gostaria de passar a palavra para os membros das comissões, dessa comissão, para que façam uso e as suas considerações iniciais. Em seguida, considerei a palavra aos convidados para falarem sobre o tema. Então, cada um terá de três a cinco minutos de fala para fazer o uso da expressão do tema que foi abordado. Irei chamar os convidados de uma forma intercalada. Aqui se encontra de uma forma presencial e quem se encontra de uma forma híbrida. Peço, por favor, que os interessados que tenham o desejo de fazer o uso da palavra venham falar com a nossa assessoria, tanto aqui presente na nossa sala de comissão, quanto também no bate-papo ali no chat, no Zoom. Como foi já de início falado aos nossos assessores, alguns não vão estar fazendo uso da palavra dos deputados, eu já vou passar a palavra para a nossa convidada. E eu quero registrar aqui a presença, de uma forma híbrida, da nossa amiga, companheira de parlamento, deputada Marta Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde, e também a nossa amiga vereadora da cidade de Resende. E eu só gostaria de perguntar se a deputada Marta Rocha gostaria de fazer o uso da palavra, diante do que foi aqui falado na nossa comissão, no tema da nossa reunião, para que eu possa passar a palavra para a nossa convidada da Secretaria de Estado de Saúde. Deputada Marta Rocha, me ouve. Eu pergunto porque a nossa agenda é bem corrida. Deputado, eu não sou a deputada Marta Rocha, eu sou uma pessoa que também trabalha junto com os estudos de transferência, eu trabalho nesse processo aí que você tem da entrevista. Obrigada aí, mas pela menção, mas eu não sou a deputada, apenas o nome é igual. Ah, tá ok. Não, mas a deputada ela está acompanhando, eu só preciso saber se ela gostaria de fazer o uso da palavra. Mas como ela não se manifestou, ela vai acompanhar, fica o registro da mesma. Bom, quero passar aqui a palavra para a superintendente de atenção PICSO, PICSO, Social e População em Situação de Vulnerabilidade, representando a Secretaria de Estado de Saúde, senhora Karen Atier. Muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está com a senhora. Posso falar? Pode. Bom dia a todos. Só vê o microfone para ela que ia aumentar um pouquinho aqui. Pode falar. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Isso. Bom dia a todos. Queria agradecer ao deputado Daniel Liberon esse convite e sustentar aqui junto com esse grupo a importância e relevância desse assunto para a Secretaria Estadual de Saúde. Esse é um assunto que também nos compete, embora ele seja intersetorial e multidisciplinar. E aí, ouvindo a sua fala, queria pontuar algumas questões que eu acho que podem colaborar com essa discussão. Ok. É um problema grande, complexo, e que tem perspectivas que são macropolíticas, do ponto de vista mundial, e micropolíticas que se relacionam com o território. Eu acho que o deputado colocou muito bem a dimensão, baseada num relatório mundial, que traz uma perspectiva, uma preocupação com a percepção desse problema pelos jovens, e a lacuna entre a percepção desse problema e a experiência de vivência dessa situação, que também se conecta com o mundo em que a gente vive hoje, que não é um mundo simples. Então, acho que isso é um primeiro ponto de partida, e que é um ponto de partida que se conecta com os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem trabalhado dentro da Secretaria Estadual de Saúde, junto às populações vulneráveis. E aí, no caso da minha competência, isso inclui os privados de liberdade, aqui o nosso coordenador Daniel Elia, que acompanha a atenção psicossocial, e os grupos que são grupos específicos, como indígenas, quilombolas, e grupos que têm problemas específicos sobre isso no território. Então, a gente tem um trabalho que vem sendo desenvolvido nessa perspectiva mundial, que discute a relação disso, que é a política pública boa e das boas práticas, com a necessidade do território. Toda discussão a gente vem fazendo nessa perspectiva, também considerando a lacuna de cuidados em saúde mental, ou em saúde de uma maneira mais abrangente. O que significa isso? É o que a gente tem de oferta de serviço, e a necessidade do território. Então, é o famoso gap, a lacuna, que se repete em todos esses relatórios que a gente vem estudando, e vem acompanhando no território. Qual é o buraco que a gente tem para poder melhorar no lugar onde a gente está e avançar considerando as questões clínicas e complexas que uma situação como o uso de drogas ou o uso abusivo nos compete. Então, a gente vem trabalhando nessa perspectiva na construção de rede dos serviços de saúde, e a gente tem um conjunto de serviços de saúde do SUS que funciona no modelo tripartite, que são as equipes de atenção primária, uma primeira porta de entrada que está no território, existem os agentes comunitários de saúde que são uma força importante para poder identificar essa situação, as equipes de consultório na rua que lidam diretamente com as populações em situação de vulnerabilidade, e fundamentalmente os serviços que são os centros de atenção psicossocial, que são os coordenadores maiores desse fluxo de cuidado em rede, que envolve uma série de outros setores também. Então, é uma agenda intersetorial pela natureza do problema. E aí, a gente está na perspectiva atualmente pela Secretaria Estadual de Saúde, e o Daniel, que é o meu coordenador, pode falar um pouco mais especificamente do que é essa lacuna de cuidado, nessa perspectiva. A gente tem o primeiro diagnóstico dessa necessidade de ampliação. A gente vem fazendo esse fomento para fortalecer esses serviços e para que as equipes de atenção psicossocial que estão no território se fortaleçam tecnicamente, que possam estar lidando melhor com essa perspectiva no campo da clínica, que também é um campo complexo. A gente não trata um usuário simplesmente com aquilo que está dentro daquilo que a gente tem como referência. A gente precisa fazer um trabalho que faça uma conexão entre aquilo que faz sentido para ele também. Então, isso para a gente tem sido uma perspectiva importante. E qual é essa perspectiva? Ela é ética nesse sentido. A gente tenta combinar em todo o processo de construção da política pública no Estado, que ainda está em andamento, o ano que vem a gente tem uma conferência de saúde mental estadual, tem uma série de discussões acontecendo agora com os conselhos municipais de saúde para que isso se fortaleça no território. É uma perspectiva em que tem que estar em diálogo o direito à saúde, ao cuidado e em liberdade, a construção baseada em evidências, a gente trabalha com as referências técnico-científicas e com a experiência do território também, e a subjetividade. E aí isso é um pacote de problemas, problemas importantes, com soluções difíceis e que precisam muito desse diálogo. Então, estou trazendo para esse grupo um pouco de como a gente tem visto essa construção e dando parabéns aqui para o deputado e para esse grupo a implicação nessa discussão. E aí, eu acho que o Daniel Elia, que faz esse acompanhamento junto com o território, pode completar a minha fala falando um pouco do que a gente entendeu já pela Secretaria Estadual de Saúde, que precisa ser ampliado para que essa cobertura possa ser mais irrigável no território e para que as pessoas possam ter mais acesso. Quero até, inclusive, agradecer a presença do Daniel Elia, que está aqui hoje, e obrigado pela aceitação do nosso convite e passo a palavra para a sua pessoa. Bom dia. Bom dia a todos. Está ligado? Está ligado. Então, bom dia a todos. Eu sou o Daniel Elia, agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Agradeço também, em nome da Coordenação de Atenção Psicossocial, que fica junto à Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade, com a CAI. A possibilidade de a gente discutir isso de novo na LERJ, o deputado Daniel Librelon sempre traz essa discussão e essa discussão é realmente fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, acho que a gente, dentro do Estado do Rio de Janeiro, precisa reconhecer que esse problema é grave. A gente tem um problema de muitas pessoas que fazem uso nocivo de substâncias, enfim, de álcool e outras drogas. E a gente sabe também que esse problema é agravado por uma série de condicionantes socioeconômicos que se agravaram recentemente, crise econômica e a própria pandemia. Isso dá, eu acho, um contexto de respeito tanto ao que a gente precisa fazer para combater esse problema quanto também ao tamanho do que tem e do que ainda precisa ter. Então, a gente tem problemas no Estado do Rio de Janeiro voltados para situações de pobreza, falta de trabalho, falta de moradia, situações de violência, e tudo isso é articulado também ao problema do uso de drogas. E aí, eu acho que, assim, é superimportante nós da Secretaria, sem alergia, enfim, todos nós podemos entender que há necessidade de convergência das políticas públicas para a solução desse problema, não vai ser só a saúde que vai resolver isso, mas a gente tem um papel fundamental no tratamento do problema de uso nocivo de álcool e outras drogas. No Brasil, a gente tem uma política nacional de saúde mental que cuida dos problemas também de álcool e outras drogas. Essa política tem uma série de diretrizes, o cuidado em liberdade, o acesso a direitos, o acesso ao melhor cuidado possível existente em saúde. E isso tudo é a missão nossa do campo da saúde, poder criar condições de suprir essa necessidade. Nos últimos anos, a gente teve uma pequena estagnação, vamos dizer assim, do avanço da rede de atenção psicossocial no Rio, no país inteiro. Enfim, há uma limitação orçamentária no Ministério da Saúde recente que não temos podido implantar novos serviços, mas o Estado do Rio de Janeiro fez um cofinanciamento em saúde mental, que é um cofinanciamento que tem um valor bastante significativo. Isso tem permitido a rede de atenção psicossocial do Estado do Rio de Janeiro de alguma maneira avançar em que pese essas limitações dos últimos anos. Esse ano foram 45 milhões, o ano passado também. Então, acho que é significativo dizer aqui que nós temos feito essa política. Ela está funcionando já há dois anos e meio no Estado do Rio de Janeiro e ela é superimportante. Então, a gente verifica que há avanços onde a rede de atenção psicossocial consegue ser implantada. A rede de atenção psicossocial que foi descrita aqui pela Karen, os CAPS, os CAPS-AD, os CAPS-AD3, que tem leitos de saúde mental 24 horas para pacientes que estejam em crise, as unidades de acolhimento, que são muito importantes. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos apenas oito. No nosso mapeamento, há necessidade de que haja 28 unidades de acolhimento, no mínimo, no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente conta muito com o apoio de todo mundo que está aqui, que está escutando também à distância, para que a rede de atenção psicossocial avance e a gente consiga, por exemplo, suprir a necessidade de unidade de acolhimento, a necessidade de implantação de novos CAPS, a gente precisa de pelo menos 18 novos CAPS-AD3. Então, quando a gente diz assim, que a gente tem um problema no Rio ou que a rede de atenção psicossocial não funciona a contento, a gente precisa verificar que essa rede precisa de fato ainda existir de maneira plena para que a gente possa analisar a resposta dela de uma maneira mais, vamos dizer, legítima em relação à capacidade que ela tem ou não de responder às necessidades de álcool ou outras drogas. A gente também precisa que haja, nos municípios diversos do Estado do Rio de Janeiro, equipes de consultório na rua, programas de redução de danos de caráter territorial, que sejam próximos aonde as pessoas fazem o uso nocivo de álcool ou outras drogas, para que a gente possa, perto dessas pessoas, achar saídas, programas de acesso à renda, moradia e trabalho, porque as dificuldades em relação ao trabalho, renda e moradia também são condicionantes. Existem programas na Inglaterra, na Inglaterra, no Canadá, o House First, que é, por exemplo, o acesso ao cuidado, dando acesso à primeira coisa da casa. Então, isso tem eficácia, isso tem eficácia comprovada internacionalmente, e eu diria que, assim, no Rio de Janeiro, é fundamental a gente poder ampliar muito as unidades de acolhimento dos CAPSAD3, que são espaços 24 horas, complexos, com equipes capacitadas, para poder fazer esse cuidado. De modo geral, é isso, a gente segue à disposição para apoiar essa política, a gente está sempre disponível para isso, ela é muito importante, então, contem conosco para o combate a esse tipo de problema. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel e Lia, que tem sempre se mostrado presente, bem prestativo nas nossas solicitações, aqui na comissão a qual nós presidimos, nós que temos procurado visitar algumas localidades, receber familiares, trazendo algumas situações, principalmente agora com a situação da pandemia, então, foi uma situação que agravou muito, não só no mundo, mas como no Rio de Janeiro também, a gente tem as nossas pericularidades, e sempre a Secretaria de Assistência Social e também de Saúde, sempre tem se mostrado bem parceiro nesse momento de fragilidade que a família e também que o usuário, ele tem enfrentado nesse momento de pandemia, do Covid-19 também, que a gente enfrentou aí, e tem passado por uma situação muito difícil. Eu quero agradecer também a presença da promotora de justiça e também aproveitar a oportunidade de passar o momento de fala para ela, a promotora doutora Cláudia Martins Quaresma. Muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para participar dessa conversa e dessa troca de ideias. Estou representando o doutor José Roberto Paredes, coordenador do CAUC do Centro de Apoio e dos procuradores de justiça que abrangem os membros do Ministério Público que atuam no segundo grau de jurisdição, quer dizer, perante o Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro, nas demandas que são encaminhadas para lá em grau de recurso. E ressalto mais uma vez a satisfação de estar aqui trabalhando nessa temática tão sensível à nossa sociedade, tão importante, e que é o uso nocivo e abusivo das drogas. A demanda é cada vez mais crescente, como pontuado por todos que me antecederam, o número de reclamações, de pedido de ajuda, de busca do Ministério Público e de outras redes e instituições é cada vez maior e a atuação adequada do Ministério Público em prol da assistência e do amparo ao indivíduo, para uma atuação efetiva, é indispensável esse apoio da rede pública e também esse diálogo. O tema é muito complexo, necessita do nosso olhar atento e desse debate que tem sido promovido pela LERJ de forma tão profícua. profícua e essa interlocução entre esses entes envolvidos é indispensável, muito importante, tanto diante da interdisciplinaridade que permeia esse tema. Então, esse diálogo entre profissionais de saúde, assistência social, entidades públicas, defensoria pública, judiciário, tudo em busca de uma política efetiva de drogas é essencial. Então, gostaria de pontuar essa troca, que esse diálogo, essa interlocução, essa troca tem sido muito positiva, porque o Ministério Público, como órgão integrante do sistema de consolidação e efetivação das políticas públicas, tem essa oportunidade ímpar de ouvir, de trabalhar, de absorver propostas que não são da instituição somente, mas que são de todos nós. Então, confio que esse é um passo importante, esse debate, essa conversa, esse diálogo, para que os resultados que buscamos para que essa parceria seja frutífera. Obrigada. e essa é a nossa palavra. Nós que agradecemos, doutora Cláudia, e também sempre tem procurado estar presente nas nossas audiências, nas nossas reuniões, e trazendo, assim, a contribuição sempre com o parecer técnico, sempre voltado ao nosso tema, que é voltado a humanizar e também fazer com que o nosso Estado venha a evoluir cada vez mais, ouvindo ambas as partes. Ógulos importantes do nosso Estado, e isso é bom, a gente está debatendo aqui na nossa casa legislativa. Muito obrigado. Quero passar a palavra para o presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Cristã, e também o desafio jovem, Benezuel, de seropédica, pastora Demir Gonçalves Gomes, melhor dizendo. Muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte da nossa segunda reunião da comissão de hoje. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o deputado Daniel Lideron, a gente mais aqui da mesa, e também, que estão online conosco, as autoridades também. nós estamos aqui representando a FEDACONTEC, uma federação que se uniu à SCT para melhorar os trabalhos das nossas atividades junto ao acolhimento de pessoas que nos busquem, em busca de recuperação. Isso é uma, como foi colocado, uma temática muito difícil, hoje, tem que se envolver todos nós, o Estado, as entidades privadas que fazem um trabalho hoje bem considerável a nível nacional. E aqui no Rio de Janeiro nós temos as nossas problemáticas. Nós estamos ali em serofédica desde 1989 e a nível nacional nós estamos há 40 anos funcionando em termos de desafios com a BNES. Como federação, nós estamos há seis anos atuando, unindo as CTs que querem realmente se andar corretamente, se legalizar. Nós temos um procedimento que é feito nas visitas, estrutura, questão técnico. Eu sou psicólogo, a minha equipe lá conosco, nós temos sempre colocado para a CT que a importância da assistência social presente, um técnico como também um psicólogo. Por mais que a RDC 29 diz que você pode ter o de nível superior, mas nós, como federação, estamos priorizando sempre esses profissionais porque são mais que interagem junto com a saúde. e o nosso trabalho ele tem basicamente hoje é avançado tanto no acolher, no cuidar, no acolhimento e também na reinciação do mercado de trabalho desses acolhidos. Porque não adianta passar um acolhido por seis meses, nove ou doze meses conforme o programa de cada CT e ele depois, ele vai para onde? Muitos têm situação, digamos, familiar grave, que não conseguiu retomar seus vínculos, precisam de alguma forma ser novamente, digamos, reinserir a sociedade de forma digna. Então, nós temos feito um trabalho muito bom nessas visitas a CT. Nós estamos hoje, só no Ebenezes, com cinco cursos de qualificação em posicionamento. Vamos agora, dia 11, fazer já a cerimônia de entrega do diploma. São cursos importantes, de elétrica, planificação. temos uma parceria muito boa também com a Moino Rosa Branca, tem dado para nós um apoio, um curso de qualificação também, uma vez, digamos, por mês, eles vão lá fazer um trabalho por quatro meses. E isso tudo para melhorar a qualidade do acolhimento. Eu acho que sempre tem aí umas questões que têm que ser resolvidas, sentar todo mundo. Eu acho que o CAPS tem o seu papel fundamental, a gente tem uma parceria muito boa com os CAPS, onde nós estamos, tanto aqui no Rio de Janeiro como São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas, Mato Grosso e Goiás, que é importante o CAPS para nós, porque tem acolhidos nossos, tem que ser encaminhados para o CAPS, e é a porta de entrada. E também o CAPS tem pessoas que não vão estar acolhidas, elas não querem ser acolhidas. Elas vão lá fazendo trabalho no voluntarial, vão de manhã, volta à tarde, cada CAPS tem as suas dificuldades, como falou o Daniel e o Elis, a questão de recurso, a gente sabe disso. Em ser aeropédica mesmo nós estamos numa luta para colocar o CAPS AD. já está aprovada até uma luta para a gente restabelecer, porque para nós é importante, até para fazer contenção, as pessoas chegam com dificuldade mesmo, um Estado muito grave, porque a gente não pode acolher, mas o CAPS pode dar um suporte muito bom até tirar essa pessoa desse momento de dificuldade maior. então o papel da federação é esse, é estar junto com o Estado, junto. Tivemos em Brasília agora, conseguimos uma grande conquista que é o SEBAS para todos nós, que vai melhorar para todos nós, enquanto CT, também o orçamento e reposto, que foi uma luta violenta nossa, mas a gente conseguiu reposto esse orçamento, que é o contrato que nós temos junto com a Sena Prédica ligada ao Ministério da Cidadania. Então, tudo isso, a gente tem, digamos, um fundamento nessa federação, é trazer esse CT para ela realmente fazer um trabalho digno com o acolhido. Nós só trabalhamos com a área voluntária, o acolhido é voluntário, conforme a RDC 29, hoje já tem a lei de 13.840, que já ajuda a gente bastante. A gente participou do CONAD, em 2015, que é a resolução, que foi uma luta, conseguimos aprovar em 2015. a gente fez parte do fechamento dessa resolução, junto lá com a Senada antigamente, que agora a Senada cuida só de apreensão e buscar, digamos, aprisionamento de bens, e ela faz um trabalho junto do Ministério da Justiça. Já a Senada Prédica faz o acolhimento, que é junto do Ministério da Cidadania. Então, tudo isso é importante, foi muito importante para nós, porque hoje existe uma resolução que diz como que tem que estar uma acolhida na instituição. E depois vem a lei agora 13.840 de 2019, que veio também nos ajudar bastante. Então, gente, basicamente a gente quer se unir. Eu acho que o momento é grave, todos nós sabemos, a gente está diretamente ali na ponta, e sabe as dificuldades que tem os acolhidos hoje em acolhimento. Nós atendemos toda a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio. Então, é muita dificuldade. Estamos com 340 hoje, só a Ibenese, em cinco bases nossas. E temos, enquanto federação, mais de 1.200 homens acolhidos nessa CCT que nós estamos representando aqui no Rio 25. A nível nacional é outra história. Então, eu quero agradecer pelo convite. Estamos abertos para ouvir e colocar nossas opiniões também, que eu creio que seja importante também para cooperar com o tema que hoje foi colocado aqui nessa segunda audiência aqui de prevenção e de combate aqui às drogas. Obrigado a todos. nós que agradecemos o pastor Aldenir, inclusive, a nossa reunião está sendo transmitida nas nossas redes sociais, como também na TV Alegre. Quero agradecer a toda a equipe, tanto o cinegrafista, jornalista, os repórteres, toda a estrutura e o funcionalismo da TV Alegre que coloca à disposição para que todos possam acompanhar de uma forma online. E assim, se você também tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita para todos os convidados que aqui se faz presente, tanto também de uma forma presencial como também de uma forma híbrida, aqui nossa assessoria vai estar acolhendo as perguntas, as dúvidas para que possamos também estar respondendo. Já que o nosso amigo pastor Ademir, ele colocou essa questão da parceria voltada ao Ministério da Cidadania, eu quero passar a palavra para a representante da Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, a senhora Cláudia Leite. Muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está com a senhora. Bom dia, deputado. É uma honra estar aqui hoje. Eu sou secretária substituta, doutor Quirino, que infelizmente por outra agenda junto ao ministro não pode estar presente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos os representantes dos órgãos estaduais, municipais, das comunidades terapêuticas e demais entidades que aflou na área e todos os participantes dessa audiência pública. Quero parabenizar o deputado Daniel Librelon pela importante iniciativa. A Assembleia Legislativa do Rio, por meio da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas, deputado, dá um exemplo no tratamento das questões, das grandes questões sociais, ao promover esse debate sobre um dos problemas mais complexos e cruciais do nosso tempo, que são as drogas. E o uso de drogas na atualidade é uma preocupação mundial. Como exposto aqui pelo deputado, o Relatório Mundial sobre Drogas de 2019, divulgado pela UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, aponta que 36 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas um deputado em cada sete pessoas recebe tratamento. E os valores investidos em programas de prevenção retornam para a sociedade na forma de redução dos agravos à saúde e do custo social relacionado. Por exemplo, menores custos do sistema de saúde, diminuição dos custos referentes à previdência social, segurança pública, entre outros. Um estudo conduzido nos Estados Unidos demonstrou que para cada um dólar investido em prevenção, dez dólares são poupados em tratamento. Daí, a importância de cada vez mais trabalharmos com ações, programas e projetos de prevenção efetivos e baseados em evidências científicas. e o governo federal vem trabalhando nesse sentido. O Brasil vive um momento importante na política nacional sobre drogas. Nos últimos anos ocorreram mudanças significativas, tanto de estrutura quanto na legislação, que o pastor aqui já deu uma aula para nós, que propiciaram o avanço e o fortalecimento da política, tanto de redução da oferta quanto da redução da demanda de drogas. e eu vou apresentar para vocês, vou tentar ser bem breve, um pouquinho dessas ações que o governo federal vem fazendo. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. está desabilitado o compartilhamento? Tem como vocês liberarem para mim? Já estou vendo aqui com a assessoria e aqui. Mas aí, se não conseguir, eu vou falando, mas era importante para todos terem uma ideia. Conseguiu? parece que não foi liberado. Está verificando aqui. Então, eu já vou começando. se eu conseguir compartilhar, ótimo. Eu vou tentando aqui. Então, como já disse, como já foi dito aqui pelo pastor Aldemir, a partir de 2019, houveram mudanças estruturais muito importantes na política nacional sobre drogas. Anteriormente, a política nacional sobre drogas se concentrava em apenas um órgão. o Ministério da Justiça na Senade, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. E a partir de 2019, a política nacional sobre drogas se desmembrou. Uma parte continuou na Senade, que é a parte de redução da oferta, que é a repressão ao tráfico, ao crime organizado, aos bens apreendidos do tráfico. Toda a parte de redução da demanda, o tratamento ao dependente químico e apoio aos seus familiares, a prevenção, o tratamento, como eu já disse, a reinserção social, toda essa parte veio para Senapred, para a Secretaria Internacional de Cuidados e Prevenção às Drogas no Ministério da Cidadania. Então, isso foi muito importante, por quê? Porque propiciou tanto recursos humanos, quanto recursos orçamentários para ambas as secretarias, e isso fez com que tantas ações de redução da oferta, quanto as ações de redução da demanda por drogas se tornassem mais efetivas. e em relação às mudanças legislativas, em 2017, foi publicada a nova política nacional de saúde mental. Eu estou tentando aqui compartilhar, mas até agora, deixa eu ver aqui só se eu consigo, porque seria bom para vocês verificarem. não estou conseguindo. Então, teve a política nacional de saúde mental, a nova política nacional de saúde mental, ela inclui novos pontos de atenção na RAPS, na rede de atenção psicossocial. Então, já compunham a RAPS, os CAPS, os serviços residenciais terapêuticos, as unidades de acolhimento, os leitos de saúde mental e hospitais gerais, atenção básica, urgência e emergência. As comunidades terapêuticas já faziam parte da RAPS, mas não eram muito reconhecidas. E com a nova política de saúde mental, novos serviços foram incluídos na RAPS, os hospitais psiquiátricos, os hospitais dias, as unidades ambulatriais. Então, isso também foi muito importante, porque quanto mais equipamentos disponíveis para que o cidadão tenha acesso, com certeza nós vamos ter o cuidado mais efetivo para aquelas pessoas que precisam. Eu acho que agora eu vou conseguir compartilhar com vocês. Espera aí, agora liberou. eu pedi para colocar você como anfitriã, isso, aí depois você retorna e coloque o assessorio aqui como anfitriã para você dar o poder de comando para eles de volta. Muito bom, obrigada. Então, como eu disse, os novos pontos da rede de atenção psicossocial. e uma mudança importante também foi a publicação da nova política nacional sobre drogas, em 2019, pelo decreto 9761 de 11 de abril. E também foi publicada a nova lei de drogas, como o pastor já citou aqui muito bem, a lei 13.840, que altera a lei 11.343, que é a lei de drogas. Então, tanto a nova política quanto a lei e também alinhadas, a nova política de saúde mental trouxeram mudanças significativas na política nacional sobre drogas. Então, assim, só fazendo um resumo, a nova política, a nova lei tem uma posição contrária à legalização das drogas. A parte de repressão trouxe o endurecimento das ações contra o narcotráfico, a descapitalização do narcotráfico, o dinheiro do narcotráfico investe em ações de prevenção, tratamento e inserção social. Na parte do tratamento, o foco é a abstinência, mas isso não quer dizer que se utilize redução de danos para que aquela pessoa realmente tenha uma recuperação efetiva. a nova política, a nova lei também traz regras mais específicas sobre a internação involuntária. Hoje nós temos a internação involuntária, voluntária e compulsória. Lembrando que a comunidade terapêutica não faz nenhum tipo de internação, apenas equipamentos de saúde. E a internação involuntária traz alguns requisitos, como comunicação em 72 horas ao Ministério Público, a defessoria pública e os órgãos de fiscalização. A internação não pode passar de 90 dias. Então, tem regras mais específicas em relação à internação involuntária. Lembrando que é só em casos que a pessoa coloca sua vida em risco. Em relação à prevenção ao uso de drogas lícitas, que é um problema muito grande, o álcool, a gente está trabalhando junto ao Congresso Nacional para a regulação do horário de locais de vendas, das bebidas alcoólicas, a tributação de preços como fatores inibidores de consumo, além da restrição da publicidade. Então, nós precisamos trabalhar com as drogas lícitas, álcool e tabaco. Inclusão da prevenção, educação básica, média e superior. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Educação para incluir a prevenção no calendário escolar. Nós precisamos levar a prevenção para os nossos jovens. E a rede de assistência ao dependente químico, como já foi dito aqui, a gente precisa trabalhar com uma rede robusta. Então, a nova política traz a promoção e garantia da articulação e integração de todas as intervenções de tratamento, recuperação, e inserção social. Então, eu acho muito importante a gente citar isso, porque, senão, dá a impressão que a gente só está falando de um tipo de serviço. Não é. Quando a gente fala de uma rede, a gente fala das unidades básicas de saúde, dos ambulatórios, dos CAPs, das unidades de acolhimento, das comunidades serapêuticas, dos hospitais gerais, dos hospitais psiquiátricos, dos hospitais de dia, dos serviços de emergência, do corpo de bombeiro, das cintas especializadas, das casas de apoio e convivência, das moradias assistidas e dos grupos de apoio e mutua-ajuda. Em relação às ações de prevenção, eu vou falar breve. Nós estamos trabalhando com o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, o SINAP, que é uma parceria com o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime. Esse sistema, ele é uma plataforma informativa destinada para a população geral, aos gestores de políticas públicas, aos profissionais que atuam na área, e ele vai ter vários eixos, mapeamento dos programas de prevenção, adaptação dos programas validados. Nós temos quatro programas que vão estar disponíveis nesse sistema, que são programas internacionais que já foram validados para o Brasil e que vão estar disponíveis para que os municípios, os estados, possam capacitar os seus profissionais para que eles possam implementar esse programa na ponta. Vamos ter instrumentos de avaliação e critérios de qualidade de programas, avaliação e adequação das leis brasileiras, a gente precisa de alterar as leis brasileiras em relação às drogas lícitas, materiais educativos e vários projetos do governo federal na área de prevenção. Então, aqui são os três programas, na verdade, são quatro, que são validados, que vão estar disponíveis no sistema, estou passando rápido por causa do meu tempo. Então, a gente tem o PROERD, que a gente tem uma parceria muito grande, todos conhecem, é um programa que tem muita capilaridade, então o governo federal vem apoiando, nós, ano passado, compramos 570 mil cartilhas do PROERD e certificados do PROERD, nós temos prevenção no trânsito, uma das principais causas de acidente de trânsito é a dependência química, é o uso de álcool e outras drogas, então a gente tem uma parceria com a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, temos também prevenção ao suicídio, a segunda causa de suicídios, a segunda causa de suicídios no país é a dependência química, a primeira é a depressão, então, é muito importante a gente trabalhar a prevenção ao suicídio, a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, também temos um trabalho com prevenção aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, estamos fazendo um projeto piloto em Dourados, no Mato Grosso do Sul, temos também o projeto em família, como já dito aqui, a gente tem que trabalhar a prevenção dos diversos eixos, a prevenção em família também é muito importante, estudos comprovam que se você fizer pelo menos uma refeição em família, você está fortalecendo os vínculos familiares, temos também, caminhando pelo Brasil, a gente fez uma parceria com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos para conscientizar os caminhoneiros dos problemas decorrentes do uso de álcool e drogas, e a gente sabe que os caminhoneiros faziam muito uso de ribite, e agora teve um aumento muito grande de cocaína. Também temos cartilhas, estamos trabalhando com uma campanha de prevenção a alta de drogas, você nunca será livre de escolher usar drogas, temos um trabalho também junto ao Profesp, que na verdade é o Ministério, na verdade é a Secretaria de Esportes, que é um programa que se chama Profesp, Programas Forças do Esporte, esse programa ele é realizado dentro dos equipamentos das Forças Armadas, e esse programa trabalha no contraturno escolar, a gente precisa dar oportunidade para essas crianças, tem programas, a gente também tem prevenção em eventos esportivos, temos uma parceria com a CBF, temos prevenção às drogas para gestantes, lactantes, mães de criança na primeira infância, a gente vai capacitar mais de 10 mil pessoas para atuar com esse público, temos também prevenção às drogas no turismo nacional e internacional, isso tudo a gente pode levar para o Rio de Janeiro, esse prevenção às drogas do turismo nacional e internacional, vão estar disponíveis placas em hotéis, em agências de turismo, também estamos trabalhando junto com a UNABC para capacitação de prevenção, abranger mais de 10 mil alunos, temos também um projeto de campeões da vida, são pessoas que recuperaram em comunidades terapêuticas e que encontraram com os atletas das Olimpíadas, das Olimpíadas e das Paralimpíadas e aí eles receberam uma medalha, mostrando que eles também são campeões da vida. Gente, eu vou fazer bem rápido porque eu sei que meu tempo já acabou. A gente também tem ações de cuidado, de cuidado, o dependente químico, atualmente a gente tem 10.657 vagas em comunidades terapêuticas, a gente repassa aqui o curso, como já dito aqui também para o pastor, e foi publicado no edital, a nossa intenção é que a gente chegue a 24.320 vagas para as comunidades terapêuticas. Hoje no Rio de Janeiro nós temos seis instituições contratadas, oferecendo 191 vagas para adolescentes masculinos e a gente passa um valor de 2 milhões e meio aproximadamente para essas instituições. E foram aprovadas no edital mais 36 instituições no Rio de Janeiro, foi um avanço muito grande, com mais 941 vagas, 876 para público masculino, 65 para o público feminino, um valor total de 13.236.821, a 16 centavos. Também temos emendas parlamentares no Rio de Janeiro, a gente tem 39 convênios com o Rio, o estado do Rio, com valor de 22 milhões. Também temos, foi aprovada a resolução que acolhe adolescentes e comunidades terapêuticas, temos um trabalho de acompanhamento e fiscalização, como foi dito aqui já, não basta apenas passar o recurso, a gente tem que fiscalizar, acompanhar, e hoje nós temos uma legislação robusta, que regulamenta essas comunidades terapêuticas, então, assim, é muito importante que todos saibam, as comunidades terapêuticas estão na rede de atenção psicosocial, tem uma legislação robusta, elas são reconhecidas na lei, em decreto, em diversas portarias. A gente está trabalhando cada vez mais ampliar a fiscalização e o acompanhamento dessas entidades. Trabalhamos também com os grupos de mutua ajuda, nós temos um mapa virtual tanto das comunidades terapêuticas como os grupos de mutua ajuda, os grupos anônimos, A, A, N, A, Lanon, Naranon, a gente tem uma linha 132 para os narcóticos anônimos, nós recebemos uma linha para eles e hoje já está disponível, também temos o mapa virtual dos grupos anônimos, temos várias ações de capacitação e também projetos de reinserção social, que é o Progredir, que trabalha qualificação profissional, intermediação de mão de obra, empreendedorismo, temos o Brasil mais empreendedor, que leva o empreendedorismo direto nas comunidades terapêuticas, estamos fazendo uma parceria com o Ministério da Agricultura, para a gente produzir, comercializar os produtos das entidades que atuam na redução da demanda de drogas. Gente, eu tentei ser o mais rápido possível, tem mais ações a serem apresentadas, mas eu quero me colocar à disposição de todos vocês e dizer que é uma alegria a gente poder, o governo federal, estar presente nessa importante audiência pública. a gente só acredita que apenas com a união de esforços do governo federal, estadual, municipal, os poderes legislativos, executivos, judiciários, toda a sociedade civil organizada, é que nós vamos conseguir fazer o enfrentamento desse problema tão grave que são as drogas. Obrigada. Nós que agradecemos, senhora Cláudia Leite, inclusive, foi feito aqui até um pedido por todos que aqui fazem o acompanhamento da explanação aqui do Ministério sobre esse material que eles tivessem acesso tanto, eu acredito que as pessoas também que acompanham essa audiência online também desejam, a gente sabe que o nosso tempo é bem curto, mas as informações elas são ricas mediante as dificuldades e as situações que a gente tem enfrentado, acredito, não só no Brasil, mas aqui no estado do Rio de Janeiro também não é diferente. Então, eu não sei de que forma tanto a equipe de comunicação aqui da TV Alerj como também dos presentes aqui podem ter acesso a esse material. A senhora pode nos direcionar? Como é que fica? Sim, sim. Eu vou encaminhar para vocês essa apresentação minha, minha assessora vai encaminhar aí para o pessoal da Alerj para disponibilizar para todos vocês. Tá bom, então. E aí sim que disponibilizar vou estar colocando à disposição de todos para que possa acompanhar de perto toda a explanação que a senhora Cláudia Leite, representante da Secretaria de Cuidados e Prevenção de Drogas do Ministério de Cidadania e ela nos fez nessa nossa segunda reunião da nossa comissão. Muito obrigado pela explanação, muito obrigado pela participação e pode ter certeza sim, em quatro braços nós vamos fazer o nosso trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro e sempre contando com o nosso poder federal aqui diante dos nossos trabalhos. Muito obrigado. quero passar aqui a palavra para a psicóloga do hospital Adão Pereira Nunes a senhora Angélica Campos muito obrigado bom dia obrigado pelo pelo convite aceito e a palavra está com a senhora. Bom dia deputado bom dia bom dia a todos que estão participando desse tema realmente bem complexo com bastante braços para vários debates foram todas as palavras ditas até agora de todos os participantes muito importante e aproveitando então essa oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã eu gostaria de fazer alguns pontos que eu acho que como profissional da área atuando há muito tempo na atenção psicossocial como profissional do comportamento das emoções humanas e lidando num grupo de trabalho com vítimas de violência são questões como né Cara e Daniel todos já colocaram a importância da atenção psicossocial na atenção básica porque às vezes a gente quem é do CAPS quem já atuou em CAPS sabe que existe uma sobrecarga por falta de uma compreensão do que é esse trabalho né e a atenção básica ela é importantíssima porque é tudo é ali que começa essa atuação só que quando os profissionais que estão lá não conhecem esse trabalho que é a proposta da atenção básica isso dificulta também o trabalho né na questão de promover saúde porque nós lidamos com públicos bem com pessoas bem humildes bem simples que às vezes não compreendem questões básicas eu estou falando questões básicas às vezes a gente vai fazer uma intervenção e dependendo da palavra não vai haver uma compreensão sequer do que a gente está falando então a gente precisa realmente fazer um acolhimento nessa área diferenciada como eu falei na minha experiência de tanto na atenção psicossocial como profissional da área de comportamento e emoções humanas eu acho que tem que ser visto e ser dado mais atenção na questão da primeira infância sabe porque assim a gente precisa como o senhor colocou como todos têm colocado se atentar às novas políticas e o que pode ser feito para o público atual que faz uso abusivo que tem uma dependência ou que faz uso recreativo hoje é recreativo mas amanhã pode virar abusivo ou pode ser uma dependência pode gerar uma dependência e gerar gastos como a gente tem visto como todos levantaram as questões de levantamentos e estatísticas sobre o assunto só que a gente também tem que trabalhar o público daqui 10, 15 anos então assim as crianças de hoje de 3, 4, 5 anos de idade daqui 10 anos elas são adolescentes e o que ela vai estar podendo acessar quais são os serviços que estão acessíveis eu vi agora essa apresentação eu nasci numa comunidade da Baixada Fluminense fui criada numa comunidade da Baixada Fluminense e nós lá não temos esse tipo de programa e isso acho que todos que estão aqui participando podem verificar quando a gente pega grandes instituições ONGs que participam e fazem atuações programas a gente consegue ver em determinadas comunidades do Rio não é verdade? olha comunidade tal modificou fez o trabalho assim já na Baixada a gente não consegue até pela violência do tráfico é até maior às vezes do que de algumas comunidades do Rio então essas ONGs não conseguem entrar então eu me lembro que eu fiz um trabalho em comunidades do Rio e os jovens o pensamento de uma para uma outra comunidade é totalmente diferente eu me lembro que o projeto valia 12 mil reais para que eles pudessem investir num programa de renda e uma de uma comunidade na zona sul falou não 12 mil reais é pouco porque só o meu maquinário vai ser esse olha a compreensão dele o já da zona oeste achou aquilo como se eu estivesse falando em 12 milhões e o da Baixada Fluminense a gente nem sequer chegou lá porque para eles é muito mais difícil então assim deputado eu acho que é um desafio muito grande que todos nós temos e o senhor como representante acaba ficando com a parte maior dessa nessa representatividade mas vejo a implicação do senhor vejo o debruçar do senhor sobre os casos tudo que lhe é dado a gente percebe isso quem acompanha o trabalho do senhor mas eu acho que são esses pontos que às vezes já tem algumas leis inclusive o senhor tem a lei por exemplo da assistência psicológica das gestantes tem a lei agora que saiu semana passada se eu não me engano do estado dos dois do mil primeiros dias da criança que também é importante só que agora tem que ser praticado o profissional que está nas pontas tanto da saúde quanto da assistência tem que realmente saber qual é o papel que ele vai exercer para poder colaborar porque isso já é uma ação colaborativa para isso que a gente está discutindo agora porque a gente fazendo esse cuidado de forma adequada a gente já diminui esses impactos sociais nessa questão do uso abusivo ou da dependência química seja lícita ou ilícita era isso que eu queria deixar aqui na minha participação eu agradeço a fala Angélica pela explanação até porque vocês que estão na ponta vocês conseguem trazer de uma forma mais clara e evidente do que tem acontecido principalmente na Baixada Fluminense a gente sabe que se tratando de prevenção é um lugar que necessita muito da atuação inclusive eu estava falando aqui com a minha assessoria para fazer de uma forma precisa o levantamento das nossas emendas parlamentares cada deputado aqui ele tem o direito de fazer as suas indicações a emendas parlamentares nós temos por ano a cada atuação nossa parlamentar 2 milhões e 900 a ser indicado a várias secretarias e a várias atividades dentro do estado dos 2 milhões e 900 que nos foi destinado eu destinei 1 milhão e meio só para a realização de espaços para pessoas dependentes químicas para a abertura de novos CAPs mostrando a prioridade mostrando a necessidade que o estado ele tem algumas cidades eu sei que a dificuldade é grande mas os nossos esforços são sempre maiores nós estamos procurando sempre caminhos não só através da lei mas também da nossa atuação parlamentar trazer o ministério de cidadania trazer o governo do estado a assembleia legislativa a nossa comissão inclusive a pandemia ela veio atrapalhar um pouco nós tínhamos várias reuniões ou várias audiências já pré-programadas em alguns municípios justamente para que a gente viéssemos debater assuntos e temas locais justamente para que a gente venhamos trazer para a comissão a realidade não só no nível do estado mas no nível de município como você bem aqui colocou a Baixada Fluminense por mais que às vezes o espaço ele é muito curto de uma cidade para outra você atravessa uma rua você já está no outro município mas mesmo havendo esse curto vamos dizer assim essa curta distância há uma diferença muito grande de realidade mas mesmo assim nós temos mostrado os nossos esforços uma das partes que podemos assim provar é essa reunião que nós estamos realizando digo de passagem nós estamos vindo de um ano muito difícil foi um ano particularmente que nós não conseguimos avançar naquilo que nós havíamos programado tivemos que adaptar muito acredito que a sociedade um todo e o legislativo não foi diferente para que possamos trazer nesse ano de 2022 a nossa comissão como uma comissão atuante visitando as prefeituras visitando as secretarias para mostrar que a comissão permanente de prevenção ao uso de drogas independentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem um compromisso com o povo fluminense então eu quero aqui já fazer o meu compromisso com a secretaria com o povo de Duque de Caxias com o povo da Baixada Fluminense com as cidades que tem o interesse de ter a nossa comissão como atuação até porque o nosso compromisso são quase 92 cidades mas a gente sabe que o espaço ele é muito grande para pouco tempo mas como nós temos realizado várias audiências e alguns municípios já tem acompanhado desde o início a nossa atuação como a cidade de Duque de Caxias eu me coloco à disposição para que através dessas leis que foram aprovadas desses programas que existem no Ministério da Cidadania possamos através da comissão potencializar os municípios e fazer com que venhamos tirar do papel o que já existe e que é de direito do cidadão então em quatro braços possamos fazer esse trabalho ser potencializado cada vez mais obrigado pela sua fala e obrigado pela explanação aqui de tudo que tem acontecido ali na Baixada Fluminense inclusive Duque de Caxias quero passar inclusive a palavra para a nossa defensora pública coordenadora de saúde tutela coletiva doutora Thaisa Guerreiro ela se encontra de uma forma híbrida gostaria de passar a palavra para que ela possa fazer o uso em cima do nosso tema doutora muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite Olá bom dia a todos bom dia deputado queria agradecer muito mesmo a oportunidade de estar aqui participando desse debate que é um debate super complexo super importante para a nossa sociedade eu acho que a gente não tem saída simples rápida ainda mais depois dessa pandemia e a minha fala vai ser uma fala muito a partir do lugar que eu ocupo de defensora pública de coordenadora de saúde que estou desde 2012 na defensoria pública há quase 10 anos da minha experiência no plantão judiciário da defensoria da minha experiência como coordenadora de todo o estado e como uma pessoa que vem da saúde pública eu anotei que fiz várias anotações sobre as falas anteriores que me perceberam eu comungo muito da fala da Karen do estado de saúde do Daniel que são pessoas que também são da saúde que igualmente trabalham conosco a defensoria e a articulação pro da melhoria dessa estrutura da RAPS há muito tempo como bem dito também pelo Daniel fiz algumas anotações aqui estou olhando as minhas anotações pelo Daniel pela Karen esse é um problema muito superior interdisciplinar até porque a saúde ela é o modelo de saúde que nós temos de determinação da saúde ela é muito superior ela é interdisciplinar a saúde ela é determinada por todos esses fatores moradia trabalho alimentação adequada a fome que nós estamos vivendo isso é uma reportagem recente sobre as crianças que não sequer fazem três refeições diárias por dia como isso vem caindo isso tudo leva a falta de todas as políticas socioeconômicas elas levam a deterioração do quadro de saúde individual de saúde pública e coletiva da aprovação não temos como solucionar qualquer problema de saúde de forma desaprelada das outras políticas públicas sociais e econômicas esse é um fato isso está posto e não está posto só socialmente não está posto só como na área das ciências está posto na Constituição Federal e está posto na lei 8080 que é o regulamento SUS portanto essa questão também do uso abusivo de drogas do álcool de outras drogas ilícitas está intrinsecamente ligado a esses determinantes intrinsecamente ligado a uma questão de saúde mental e com a saúde ela tem que ser tratada essencialmente no nosso ver no ver da instituição como problema de saúde coletiva e para isso a gente precisa investir e utilizar os equipamentos de saúde que são os equipamentos que estão previstos na rede de atenção psicossocial o Daniel falou bem a gente tem necessidade de previsão de 28 unidades de acolhimento que são unidades por exemplo que estão previstas na RAP que são equipamentos de saúde que são desenvolvidos para tratar problemas de saúde e o uso e a prevenção de drogas é um problema de saúde os 18 CAPS-AB que podem fazer breves internações para os casos de surtos que tem que ser tratado de modo excepcional à luz da nossa política de saúde mental e queria muito destacar que as comunidades terapêuticas que estão previstas desde 2011 da portaria 3088 a primeira portaria que previu a RAP dentro do SUS essas comunidades terapêuticas estão aí previstas e a própria Anvisa regulamenta isso esclarece isso na sua nota técnica recente de 2021 que está prevista até que está lá disponível no seu portal público ela faz uma diferença essas comunidades terapêuticas que estão previstas na RAPS há muito tempo são comunidades terapêuticas que são equipamentos de saúde se destine das comunidades terapêuticas acolhedoras que estão previstas na lei que foram previstas introduzidas introduzidas na lei 11.004 11.004 343 que é a lei de drogas tanto é que a própria lei de drogas não pode ter qualquer internação em comunidades terapêuticas exatamente porque elas não são equipamentos de saúde e elas se distinguem das comunidades terapêuticas da RAPS que são equipamentos de saúde e que estão introduzidas dentro do ponto de atenção dos serviços residenciais transitórios dentro dessa loja essa perspectiva de que o sofrimento o uso de drogas está muito atrelado a uma questão de saúde pública nos preocupa muito dentro da defensoria pública do Estado os investimentos que vêm sendo feitos em outros equipamentos que não são de saúde pública a gente viu por exemplo que o último investimento do Ministério da Saúde na rede para a CAPSAD para a habilitação do CAPSAD foi de 2019 isso mostra que o Ministério da Saúde vem cada vez mais friando os seus investimentos e o financiamento do SUS toda a política pública do SUS ela é tripartite fundamental a participação do Ministério da Saúde nesse financiamento vem cada vez mais se retraindo principalmente também com a política de gastos com o teto de gastos seus investimentos na rede de saúde deixando brechas claro para que a gente procure outras alternativas de outra maneira de outras políticas públicas mas nós temos uma grande preocupação porque a Anvisa ela traz ela regulamenta os requisitos que as comunidades terapêuticas elas precisam atender e a experiência de defensoria pública eu mesma antes da pandemia visitei pessoalmente uma comunidade terapêutica na Baixada Fluminense que estava autorizada pela agência para funcionamento pela agência de vigilância sanitária local não vou citar foi o município acho que não veio ao caso mas ela estava com autorização da agência e não atendia qualquer dos requisitos estabelecidos você está aqui eu estava aqui com a legislação aberta vou tentar só citar para vocês só um minutinho bom a Anvisa ela diz que no processo de admissão do residente as instituições as comunidades terapêuticas escolhedoras elas devem garantir o respeito a pessoa a família independente da etnia do credo religioso então tem que respeitar a liberdade religiosa dos residentes a ideologia a nacionalidade a orientação sexual os antecedentes criminais situação financeira a permanência voluntária fundamental isso a possibilidade de desinterromper o tratamento a qualquer momento resguardadas as exceções para o de risco imediato de vida o sigilo das normas éticas e que durante a permanência do residente as instituições devem garantir o cuidado com o bem-estar físico e psíquico proporcionando sempre uma interlocução com a rede com a RAPS então não adianta a gente tentar investir só em novos equipamentos fora dos equipamentos de saúde se a gente não investe na RAPS porque a própria política a própria Anvisa que autoriza o funcionamento das comunidades terapêuticas diz que ela não pode poder viver de forma isolada e desafiulada da rede senão ela está irregular alimentação nutritiva cuidado de higiene a proibição de castigos físicos psíquicos ou morais a manutenção de tratamento de saúde do residente e articulação com a rede portanto veja quando eu estive pessoalmente nessa comunidade terapêutica o quadro que eu encontrei eu pessoalmente eu vi era totalmente diverso as pessoas não podiam se comunicar com a família as pessoas não podiam usar qualquer corte de cabelo as pessoas não podiam ver qualquer canal de televisão apenas a rede de recorte na época as pessoas não podiam sair desacompanhadas as pessoas não podiam se comunicar fora do horário que era previsto então eram extremas violações a todas as liberdades individuais estavam previstas e a todos os direitos humanos estavam previstas naquela comunidade terapêutica a defensoria pública tem o objetivo de acompanhar que essas com que as novas comunidades sejam integradas à rede de atenção à saúde e para isso precisa ter um investimento nas duas que o Ministério da Saúde e o Governo Federal invista nas duas políticas de forma conjunta porque elas estão previstas pela legislação para funcionar de forma conjunta principalmente porque se trata de um problema de saúde coletiva de saúde pública e a gente não pode esquecer esse ponto isso é muito importante nós vamos acompanhar é um objetivo nosso que foi interrompido pela pandemia acompanhar a regulamentação o exercício regular dessas comunidades terapêuticas de atenção resolução 29 da Anvisa e se elas se destinarem a também a prestar tratamento de saúde elas precisam atender outros requisitos da Anvisa que não são a da resolução 29 e pela defensoria pública o nosso projeto que já foi distribuído por todos os defensores é para que seja fortalecido a rápido nós elaboramos um manual que prevê como o defensor público ele deve mapear fazer o diagnóstico da rede RAPS no seu território de forma regionalizada como o Mando SUS e como ele deve trabalhar para fortalecer pela rede de atenção psicosocial no nosso estado é muito feliz é a notícia de que a gente vem tendo o estado do Rio de Janeiro vem corfinanciando a RAPS é preciso avançar nesse ponto e a minha fala já encerro por aqui eu acho que precisamos investir na RAPS não podemos esquecer que esse é um problema de saúde coletiva e que ainda que a gente invista em outros equipamentos eles precisam funcionar mais do que nunca de acordo com a legislação sanitária e de forma atrelada com o SUS porque do contrário de nada adiantará o investimento público em novos equipamentos muito obrigada eu que agradeço doutora Thaisa defessora pública pelas palavras pela explanação e obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte da nossa segunda reunião da nossa comissão de prevenção às drogas quero registrar aqui a presença do deputado Eurico Júnior que é um membro também da nossa comissão quero também registrar a presença da senhora Kézia Betânia ela que é representante da Secretaria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro assistência social de Japeri a senhora Natácia de Moura quero também agradecer a presença de todos os que fazem parte dessa segunda reunião de uma forma remota híbrida acompanhando a nossa segunda reunião quero aqui aproveitar a oportunidade de passar a palavra para a pessoa do senhor Rafael Costa ele é o secretário de Direitos Humanos de Niterói está aqui ao meu lado muito bom dia secretário e o poder da palavra está com a sua vossa pessoa bom dia bom dia a todos bom dia a todas bom dia deputado quero aqui iniciar parabenizando deputado não apenas pela iniciativa desta reunião desta audiência pública mas também pelo compromisso que o seu mandato tem tido com esta causa pela atenção que o senhor tem dado durante todos esses anos aqui na LERJ a esta temática o diálogo com as instituições o diálogo com os movimentos o diálogo com as prefeituras enfim com os agentes políticos e aqueles que atuam nas pontas na prevenção do combate ao uso de drogas e álcool e outras drogas então parabenizar e registrar aqui a importância dessa iniciativa do deputado meu nome é Rafael estou hoje como secretário municipal de direitos humanos na prefeitura de Niterói vou fazer aqui um breve relato uma prestação de contas de algumas ações trazendo aqui fazendo uma fala também enquanto representante da prefeitura de Niterói sobre atuação sobre a atual atuação do município referente à prevenção de drogas Niterói tinha uma secretaria de política sobre drogas e ela foi este ano extinta o que a princípio pode parecer um retrocesso na pauta mas no fundo tem significado um avanço porque há compreensão de que a política de prevenção a drogas ela é uma política intersetorial então o prefeito ele substituiu a secretaria por um comitê executivo intersetorial então hoje é um comitê integrado por diferentes secretarias e é um comitê executivo portanto não é apenas um comitê não é apenas um espaço de discussão e de debate mas é um comitê para a produção efetiva de políticas públicas e com a divisão de responsabilidades dos diferentes atores de diferentes órgãos municipais isso tem permitido uma atuação mais enfática e efetiva na prevenção e no combate às drogas principalmente porque cada secretaria tem sua atribuição e é muito interessante quando cada secretaria utiliza o seu orçamento a sua estrutura a sua equipe para fortalecer a política de prevenção a drogas do que e aqui eu não faço uma crítica às prefeituras que tem a secretaria e que também são iniciativas louváveis importantes no entanto houve a compreensão de que uma secretaria de que um comitê executivo intersetorial ele conseguisse produzir uma política mais efetiva e com impacto social maior então ela está vinculada diretamente ao gabinete do prefeito tem a secretaria executiva do prefeito então a gestão ela vem diretamente ligada ao chefe do poder executivo do município que ajuda inclusive no respaldo político institucional deste comitê executivo e lá dentro tem a secretaria de saúde a secretaria de assistência social a secretaria de direitos humanos entre outras secretarias que elaboram e executam as políticas públicas a secretaria de saúde naturalmente é responsável pela rede de atenção psicossocial sobretudo pela gestão do CAPSAD do município e tem feito atualmente um decreto de dois meses atrás está fazendo uma transferência de gestão então o prefeito de Niterói tem buscado profissionalizar a gestão da saúde mental como um todo então hoje a Niterói a FESAúde que é uma fundação estatal de saúde que inclusive está em curso um atual concurso público com mais de cerca de mil vagas então essa fundação ela se inicia com mais de mil vagas profissionais concursados técnicos para atuação e a principal atribuição dessa fundação vai ser a saúde mental e portanto a saúde também a gestão do CAPS e a perspectiva de uma ampliação para a instalação de outras unidades de CAPSAD eu naturalmente não posso falar com propriedade sobre esse assunto a secretaria de saúde no entanto já tem sido uma experiência muito exitosa que a fundação e a secretaria de saúde tem travado na secretaria municipal de direitos humanos nós ficamos responsáveis justamente pela perspectiva da prevenção não apenas da prevenção mas também o diálogo institucional com instituições com comunidades terapêuticas com grupos de autoajuda como os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos porque a gente compreende que a política pública ela tem que ser complementar muitas vezes a gente sabe que esse é um assunto que aflora disputas a gente não imagina a gente não vê a política de drogas num campo ideológico ou partidário ou seja ser a favor ou contra aquilo acho que acredito que são diferentes os casos são diferentes as soluções então cada política cada projeto cada iniciativa ele tem o seu espaço num ambiente de complementariedade pra se tratar desse assunto e portanto as instituições os grupos de autoajuda também tem o seu papel e o seu valor e a sua importância nesse assunto sobretudo pra prevenção e pra aquela pessoa que precisa por exemplo e opta e deseja pela internação nós estamos na Secretaria de Direitos Humanos desenvolvendo um projeto que faz parte do chamado Pacto Niterói contra a Violência então Niterói foi lançado há cerca de dois anos atrás um pacto que é um conjunto uma carteira de projetos que hoje são 20 projetos que integram o Pacto Niterói contra a Violência e um desses projetos ele ainda não tem o nome porque a gente está ainda na fase de planejamento mas esse projeto ele busca justamente a prevenção e uma atuação local territorial para a prevenção do uso de drogas e álcool sobretudo ligado à juventude então a gente fez um diagnóstico contratamos uma a prefeitura a gestão anterior contratou uma empresa consultoria que fez um amplo diagnóstico muito minucioso onde a gente tem hoje quais são os territórios com maior índice de venda de drogas e álcool para jovens adolescentes nós temos um mapeamento que coloca quais são os bares e bancas de jornal próximas a escolas municipais próximas a escolas estaduais temos um mapeamento onde há indícios da existência das chamadas bocas então a gente fez um mapeamento amplo onde que o jovem o adolescente a criança o adolescente o jovem está consumindo álcool e drogas através de um diagnóstico muito preciso e georreferenciado ou seja buscando olha nesse bairro tem esse e esse bar que está perto dessa e dessa escola então os jovens saem do colégio vão para essa banca de jornal eles consomem então a gente fez esse mapeamento e o que a gente vai nosso próximo passo é a partir do ano que vem iniciar uma atuação nesses territórios através inicialmente de uma campanha ostensiva de prevenção ou uso de drogas tanto nas escolas quanto inclusive nesses lugares com campanha na rua próximo aos bares próximo às bancas de jornal próximo a esses espaços onde há essa venda ilegal de álcool e drogas para menores de idade vamos então fazer essa campanha territorial nesses lugares e também palestras e campanhas de conscientização junto aos pais junto a toda a comunidade escolar aos professores é que entra também a participação muito importante da Secretaria Municipal de Educação a gente tem feito uma parceria também com a Polícia Militar no sentido do PROERD de retomar essa campanha esse projeto da Polícia junto com a Prefeitura na rede pública de ensino e também estamos no diálogo devemos assinar no que vem um acordo de cooperação técnica é um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Unicef e a UNODC que é a agência da ONU para drogas e crimes então é um projeto em conjunto que a gente está organizando da Unicef que atua em referência à infância e à infância adolescência e juventude e a UNODC para fazer um projeto com uma consultoria internacional a partir de experiências exitosas em outras cidades do mundo e do Brasil para que a gente consiga enfrentar esse problema não a partir da perspectiva apenas da repressão mas da prevenção da conscientização do cuidado sobretudo com os menores de idade que tem um acesso muito fácil muito livre ao álcool às drogas existe um clima hoje de permissividade é muito fácil para o jovem ter acesso a uma droga todos os se vai numa escola o jovem sabe quem vende onde vende onde compra então o poder público precisa agir localmente para coibir e quando há naturalmente a deflagração de um crime a gente também tem essa atuação em parceria com a Guarda Municipal e obviamente com as forças de segurança polícia militar e polícia civil para responsabilizar quando há cenas de crime sendo instaladas nesses territórios então tivemos semana passada uma reunião com o Segurança Presente que está em Niterói o Major Clima é o coordenador é o policial coordenador pelo Segurança Presente na cidade e já fizemos uma conversa com ele justamente porque a equipe do Segurança Presente tem identificado essas situações de uso de drogas também outros casos ligados à questão social como trabalho infantil exploração infantil e vamos fazer uma atuação em conjunto com as forças do Segurança Presente e aqui reforçando mais uma vez a importância de uma atuação intersetorial interligada articulada deixando de lado qualquer tipo de disputa ou conflito que possa haver em outro plano o que importa para a gente nesse momento é a política pública o atendimento para o cidadão é o jovem o adolescente que está em uma situação de vulnerabilidade enfim é a eles que a gente tem que servir então é a eles que a gente volta e direciona o nosso trabalho o nosso foco fiz aqui um pequeno resumo para também respeitar aqui o tempo de fala teria outros elementos para falar mas é um pouco das experiências que a gente tem desenvolvido em Niterói e que a gente pode naturalmente a gente deseja aqui também ser demandado criticado aperfeiçoar a política pública e sobretudo a parceria com o governo do estado alergem enfim acho que essa união de esforços dos diferentes atores do poder público ela é essencial para que essa política pública seja efetiva e não seja um programa de governo mas seja uma política de estado uma política permanente constante perene e que consiga reduzir os índices de consumo de álcool e drogas portanto evitando que o adolescente ou jovem tenha acesso a esse mundo obrigado parabéns mais uma vez deputado pela iniciativa eu que agradeço secretário e coloco a comissão à disposição do município de Niterói e também parabenizo por vários programas por várias ações que vocês têm ali feito pela questão da prevenção e aí através da comissão a gente possa fazer audiências fazer com que os trabalhos eles venham ser potencializados no município e aí a gente pode obter um resultado mais eficaz diante do poder executivo com o poder legislativo e assim a gente obter o maior número de resultado diante dos programas e os projetos realizados na cidade tá bom quero também agradecer a presença do assessor que tem acompanhado ali do nosso vice-presidente deputado subtenente Bernardo que acompanha aqui a nossa comissão a nossa reunião da comissão de prevenção de drogas passo a palavra de uma forma híbrida ao nosso subsecretário de estado de prevenção à dependência química senhor Marcos Moura muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite subsecretário bom dia bom dia deputado bom dia a todos presentes desculpa a minha ausência aí na sala com todos presencialmente mas devido a uma urgência a gente está entrando isso aqui mais participando eu quero agradecer imensamente o convite do deputado que tem sido um combatente ativo do tema na LERJ frente aos demais parlamentares quero agradecer a presença também dos representantes do Ministério Público ao nosso amigo pastor Ademir da comunidade Desafio Jovem Ebenezer que tem sido tem contribuído muito quero agradecer também a Cláudia Leite representando o nosso secretário Quirino tivemos juntos na quinta-feira estreitamos bastante a relação Senapred e Cepredec temos muitas novidades aí graças a Deus a gente conseguiu aí com o empenho de todos da bancada do nosso secretário Matheus Quintal também conseguimos aí já uma separação no orçamento para a gente poder custear o tratamento está em fase final o nosso edital de chamamento isso já se encontra no nosso jurídico fica também o convite a quem interessar fazer parte do nosso conselho que é mais outra coisa também que está no forno já já a gente vai estar submetendo o convite a quem de interesse e queira participar do nosso conselho estadual de política e prevenção às drogas então assim a gente coloca essa secretaria mais do que nunca à disposição de todos a gente abre as portas para fazer essa integração que o senhor tem feito eu estou à frente da pasta há seis meses para mim já é a segunda audiência pública já então assim tem mexido bastante no tema tem se colocado muito à disposição eu fico muito feliz não me canso de falar não é demagogia de ter o senhor à frente da pasta porque sei que é uma coisa que o senhor milita com mandato ou sem mandato deputado me coloco muito à disposição mesmo de todos e que posso contar tanto comigo quanto a nossa equipe estaremos aí colocando a nossa equipe à disposição para poder capacitá-los dos municípios capacitar também a todos que têm interesse nas comunidades terapêuticas para que assim que o nosso edital ficar pronto vocês possam estar aptos e a gente consiga então se ajudar para combater essa mazela que tem se alastrado não só na nossa cidade e estado do Rio de Janeiro como também em todo o Brasil e mundo eu que agradeço a fala subsecretário quero também agradecer subsecretário fazer aqui uma referência à vossa pessoa diante do que nós já conversamos nós tivemos nesse pouco tempo nessas dificuldades que nós enfrentamos devido à pandemia mostrando a nossa preocupação não só com as clínicas terapêuticas mas com todas as ações voltadas à prevenção em realizar em municípios audiências públicas para trabalhar e falar sobre o tema local e a secretaria através da da vossa excelência se prontificou em colocar sempre a sua presença nessas audiências uma vez ela sendo marcada para que possa também ter a contribuição da subsecretaria para que possamos potencializar os trabalhos em locais nos municípios que tem tido essa dificuldade muito grande na prevenção e eu quero só avisar a todos que me acompanham tanto de uma forma híbrida como também aqui presencial todos os municípios do nosso estado eles têm sido convidados a participar das nossas audiências eles têm sido convidados a acompanhar a nossa comissão e nós também temos nos colocado à disposição dos municípios então como aqui colocou o secretário de direitos humanos da cidade de Niterói aqui independente do meu partido independente do meu mandato independente da questão partidária a nossa intenção nosso intuito é fazer com que os trabalhos voltados à prevenção que é o melhor caminho e é o custo mais baixo para se combater uma situação e se tratando de droga é uma coisa muito complexa no nosso estado nós precisamos sim unir forças independente de que lado estejamos então deixar isso bem claro que a nossa comissão ela tem esse intuito de fazer com que a voz da população venha a ser respeitada venha a ser ouvida os poderes legislativos o poder judiciário o poder executivo eles venham a ser sim utilizados de uma forma muito precisa e também possamos obter resultados nós sabemos que nós estamos chegando no final de mais um ano mas a vida continua outro ano vem as lutas continuam aumentando os problemas vêm se agravando então nós não podemos diante da dificuldade cruzar os braços precisamos trilhar os caminhos e potencializar os programas os projetos que aí estão então através do governo federal através do governo estadual e também o governo municipal nós vamos unificar através da comissão e fazer com que esses programas esses projetos saiam do papel e a população ela venha a ser atendida então esse é um compromisso que a comissão tem e digo de passagem que o subsecretário quando nós assim conversamos venham enfatizar mais uma vez o compromisso que ele fez com essa comissão em estar presente nessas audiências públicas a serem realizadas no município do nosso estado muito obrigado subsecretário pela fala e obrigado pela explanação e as novidades que aqui o senhor colocou na nossa audiência na nossa reunião de hoje passo aqui a palavra para a subsecretária Mariana Lima Secretaria de Política sobre Álcool e Drogas da cidade de São Gonçalo muito bom dia e obrigado Mariana por aceitar o nosso convite bom dia bom dia a todos e todas primeiramente quero agradecer pelo convite parabenizar o deputado pela iniciativa de trazer o tema o debate público trago também os cumprimentos do nosso secretário doutor Vandos em Dias que não pôde estar aqui está em uma outra agenda externa mas que gostaria de estar presente a gente espera que possamos estar presentes até presencialmente nas próximas audiências estou aqui com a minha equipe também o Alas que é o nosso coordenador nosso assessor especial do José Paulo e a proposta é a gente falar um pouquinho do que tem sido feito aqui no município de São Gonçalo a gente tem assistido o agravamento da pobreza o aumento das vulnerabilidades sociais acredito que pela fala de todos aqui é possível compreender e observar que não é um problema vivenciado apenas pelo município de São Gonçalo é uma realidade que o Brasil tem enfrentado sobretudo no contexto pandêmico e diante desse cenário a gente assistiu no município de São Gonçalo um aumento da população em situação de rua que é uma população em grande parte usuária faz uso abusivo de álcool e outras drogas então aqui no município a gente atuou em 2021 basicamente no fortalecimento das abordagens lembrando que a gente tem atuado muito de maneira intersetorial em parceria com a Secretaria de Saúde através do consultório na rua e a Secretaria de Assistência que é o nosso parceiro também juntamente com o Centro Pop e a gente investiu bastante nas abordagens ofertando para esses usuários o acolhimento para o tratamento da dependência química São Gonçalo hoje não conta com um equipamento próprio para acolhimento para tratamento da dependência química então eu quero agradecer também aqui ao subsecretário Marcos Moura pela iniciativa nós estivemos juntos ali também na quinta-feira e eu acredito que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo um marco com o lançamento desse edital para as vagas para as comunidades terapêuticas é um braço importante do poder público e é uma forma eficaz de encarar o problema aqui em São Gonçalo voltando à questão da população em situação de rua nós temos cerca de mais ou menos mil pessoas em situação de rua que estão referenciadas ou seja que fazem uso do serviço e a gente tem tentado atuar juntamente de maneira intersetorial como eu falei nessas outras juntamente com essas outras questões é um braço também nosso da secretaria é uma prioridade atuar juntamente à prevenção porque a gente acredita que através da prevenção a gente consegue resultados mais eficaz e sobretudo são questões mais baratas para o poder público quando você atua na prevenção você impede que o problema se instaure e os recursos para o tratamento são muito maiores são muito mais necessários então a gente tem atuado muito na prevenção a gente teve um pouco de dificuldade porque a gente atua junto com a secretaria de educação e no contexto pandêmico essa questão da sala de aula que foi um pouco mais complicada mas aqui a gente tem como parceiros o PROERD e a gente atua junto também com o programa de saúde nas escolas mais uma vez atuando de forma intersetorial com a secretaria de saúde em 2021 também foi uma atuação da secretaria a gente atuar junto as comunidades terapêuticas como já foi falado aqui existiu uma adequação da lei nacional de drogas em 2019 fortalecimento das comunidades terapêuticas então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer em 2021 nós recebemos uma emenda parlamentar da deputada da Rosângela Gomes e a proposta é ofertar capacitação para essas comunidades terapêuticas do município para que elas possam se qualificar legalizar e buscar recursos junto ao poder público tanto o governo federal quanto o governo estadual junto a isso também nós estamos firmando um acordo de cooperação técnica com a Senapred e aí eu quero agradecer ao secretário Quirino nós estivemos na quinta-feira com ele podemos agradecer pessoalmente ao nosso ministro também João Roma pela atenção e parceria com o município de São Moçalo nosso secretário esteve em Brasília pessoalmente e aí conseguimos buscar essa parceria também um acordo de cooperação onde vai ser possível a gente capacitar a rede do município então a gente vai capacitar a equipe da assistência equipes da saúde equipes da educação vai ser uma uma questão bem abrangente por ser EAD então a gente vai conseguir atualizar a rede sobre a questão da atualização da lei nacional de drogas porque a gente observa que ainda existe uma uma resistência né e aí a gente precisa que eles estejam por dentro disso os desafios para 2022 a secretaria de álcool e drogas tem atuado sempre com um orçamento bastante restrito então é a primeira vez que nós aqui recebemos uma atenção do poder municipal em questões orçamentárias e aí a gente vai poder contar em 2022 com um avanço do na nossa questão orçamentária para poder operar a rede da rede está prefeitamente lá de baixo só viu o microfone para poder atuar com questões de projetos municipais também não foi o governo do estado e lá de baixo está vazando está vazando Amarildo só viu o microfone está fazendo uma interrupção vou pedir a outro cara para ver não o prefeito capitão Nelson tem dado uma atenção aqui ao orçamento da nossa secretaria e aí vai ser possível a gente conseguir atuar em projetos municipais aqui nós temos alguma dúvida agora ok então você terá um feijão fez uma boa aí eu não tirei essa Amarildo o seu microfone está aberto atrapalhando aqui a fala da convidada por favor fecha o microfone voltou gente acho que teve alguma interferência mas eu já estava encerrando a minha fala e é isso a gente tem atuado em fortalecimento junto ao conselho também municipal de álcool drogas é um parceiro também nosso é um abraço eu quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento por estarem sempre abertos sempre atentos né as nossas solicitações as nossas demandas a sociedade civil e é um grande marco também que será para o município em 2022 é que a secretaria de política sobre álcool drogas pretende atuar com a elaboração do plano municipal de política sobre álcool drogas hoje o município não possui um plano municipal e a gente entende que é importante regulamentar a atuação do município né a gente tem buscado recursos também o nosso secretário tem buscado juntamente com Brasília o governo do estado também recursos para efetivação de um centro de referência aqui no município então a ideia é ocupar um TIEP do município que hoje está abandonado inclusive o tráfico faz uso desse local e dá uma finalidade de tratamento ele é de fácil sucesso na BR-101 que a gente conhece e para que a população possa usar esse espaço que está sendo hoje utilizado pelo tráfico então a ideia é um centro de referência onde o usuário pode ter assistência jurídica assistência médica assistência psicológica e a gente conta com um apoio né do deputado para que a gente consiga trazer recursos não é um projeto barato né um projeto oneroso então a gente precisa desse braço do estado do governo federal juntamente com o município para que a gente possa dar atenção aqui a política sobre as obras do município de São Moçalo que é um município populoso mais de um milhão de habitantes né o segundo mais populoso do estado e que tem questões econômicas socioeconômicas bastante agravadas sobretudo agora no contexto do pandêmico então mais uma vez agradeço pela oportunidade pela fala deputado e quero deixar registrado aqui a nossa felicidade de poder participar reconstruir e colaborar nesses espaços que esperamos poder estar presencialmente na próxima eu que agradeço Mariana subsecretária da Secretaria de Política sobre Álcool e Drogas da cidade São Gonçalo manda um forte abraço ao secretário e a comissão está à disposição está à disposição de todos do município que deseja ampliar os trabalhos e os projetos a ser desenvolvido no município obrigado quero passar aqui a palavra para o senhor Waldemir Júnior que está mestrando sobre o tema de prevenção a drogas bom dia e poder dar a palavra está com a vossa pessoa obrigado por aceitar o nosso convite bom dia para todos e todas eu só fazer uma pequena ajuste eu faço uma pesquisa em relação ao comportamento suicida obviamente o tema das substâncias está ali é um tema de interesse e de atuação intensa atualmente eu estou como coordenador do CAPS do município de Guapimirim um pequeno município que faz parte da Baixada Fluminense enquanto região geográfica porém enquanto região de saúde faz parte da região serrana agradeço ao convite a participação e a iniciativa do deputado e da presença aqui de todas e todos falas muito interessantes e de aprendizado sobre experiências e eu gostaria de trazer aqui um pouco da experiência daquele município onde atuamos atualmente porém nós temos vasta experiência de atuação também no território da Baixada Fluminense nosso principal território de atuação profissional e o que eu gostaria de trazer em relação à experiência do município de Guapimirim no enfrentamento às questões de prevenção ao uso abusivo de substâncias e dependência química em relação à educação permanente e também à atuação intersetorial bem para essa fala rápida eu gostaria de trazer aqui uma fala que vai partir do senso comum até a nossa atuação em educação permanente ontem especificamente estava comentando com a cozinheira do CAPS que estaríamos aqui nessa audiência pública e ela me fez uma pergunta deputado ela me pergunta o seguinte Valdemir por que não se inventa um remedinho para acabar com o problema com as drogas uma pergunta sincera e uma pergunta que nos leva a refletir também a mentalidade em relação ao que o imaginário social pensa da questão da medicalização como uma solução talvez rápida imediata para um problema tão complexo como foi colocado aqui pelos representantes aqui da Secretaria de Estado de Saúde Daniel que sou um admirador e também da Karen sobre o enfrentamento dessa questão que é uma questão uma das expressões da questão social portanto o enfrentamento deve ser também na ordem do social na ordem intersetorial e também pensando uma mentalidade multidisciplinar no ano de 2017 2018 nós tivemos uma ocorrência muito significativa e preocupante no município de Guapimirim que levantou a necessidade das políticas retomarem um diálogo que antes havia sido interrompido muitos casos de automutilação uso de substância e tentativa de suicídio no município um recorte muito claro relacionado ao gênero que naquele município atingia muito mais ao gênero feminino um recorte de classe social porque a maioria daqueles estudantes eram usuários do programa ou beneficiários do programa Bolsa Família não gosto muito desse termo beneficiário porque lembra benefício enquanto o programa ele é uma garantia de direito apesar de a gente acaba às vezes usando comumente esse termo e a maioria daqueles estudantes eram pessoas negras então nós precisamos olhar para esse lugar e as políticas começaram a dialogar para desenvolver um enfrentamento a essas questões que passavam também pela questão do uso abusivo de substância porque são maneiras de lidar com o sofrimento se nós pensamos que a automutilação o comportamento suicida o uso abusivo de substâncias são maneiras de lidar com o sofrimento emocional então nós vamos olhar tanto para a causa vou nomear aqui como febre uma febre de elevado grau quanto vamos nos preocupar também com as causas dessa questão por isso o olhar para a educação permanente inicia no município de Guapimirim com um grupo que hoje é nomeado como nós da rede então mensalmente esse grupo se reúne e ele discute respostas a essas expressões da questão social e sempre sempre de maneira intersetorial e multidisciplinar as instituições fazem o alinhamento do olhar do enfrentamento das questões e aí as falas aqui nesse sentido foram aparecendo como por exemplo da representante aqui da Secretaria de Cuidados e Prevenção de Drogas que aponta como a discrepância de investimento um dólar para prevenção enquanto dez dólares em relação à questão do tratamento vejam eu atuo atualmente como o coordenador do CAPS o CAPS ele é um equipamento direcionado também para pessoas que sofrem de transtornos mentais graves e persistentes então nós estamos falando de um nível de complexidade maior só que o CAPS também atua na prevenção ao matriciar ou ofertar o apoio diálogo técnico com as outras unidades do município inclusive a educação então quando nós iniciamos retomamos enquanto rede esse trabalho onde nós estávamos partindo do alinhamento do olhar que passava pelo cuidado compartilhado que é uma perspectiva da saúde pela clínica ampliada não concentrando apenas em um setor ou outro mas esses setores se unindo para enfrentar de maneira conjunta essa questão algumas iniciativas que partiam dessas unidades da ponta como iniciativas da escola de colocar no currículo escolar a temática de discussão atividades relacionadas à cultura atividades relacionadas ao desporto para que eu sou psicanalista então dizendo desse lugar a pulsão e esses impulsos falando de maneira ampla os impulsos para a vida que podem ser direcionados para questões mais destrutivas como o uso abusivo porque eu perguntava deputado para minha colega de trabalho que me perguntou sobre o remedinho sobre o final de semana passado que foi o jogo do Flamengo infelizmente não ganhamos aquele jogo e eu perguntava para ela você bebeu naquele dia e ela disse claro e eu falei pois é então que tal criar um remedinho para você parar de beber a cerveja ela não mas não é assim eu falei sim então nós precisamos olhar para esse lugar como o humano se relaciona com a substância como de que lugar é esse então se nós dermos a partir da ponta reflexões discussões destinos oportunidades para que o sofrimento possa ter cursos para a vida e não somente para o uso abusivo problemático das substâncias psicoativas haja vista que todos nós fazemos uso de algum tipo de substância como café por exemplo podemos considerar então foi muito interessante essa atuação do município de Guapimirim que muitas vezes dialogamos com municípios maiores e nós escutamos o seguinte tá mas vocês só tem 61 mil habitantes então talvez seja mais fácil município de 1 milhão de 600 mil a complexidade é maior e aí nós fazemos a seguinte proposta então é a fala da Karen inclusive distribua pelo território porque a perspectiva do Capes é a perspectiva territorial essa é a perspectiva da política de saúde mental e sem saúde mental não há saúde então a partir do território a partir de regiões menores conseguir fazer o enfrentamento dessas questões da substância por ações intersetoriais como o senhor falou deputado partindo lá da ponta propondo para os nossos gestores para aqueles que tem o poder de decisão sobre ações mais macro que ele que essa resposta devolva-se para nós como a questões de equipamentos que já existem terminando minha fala o CRAS que é o centro de referência de assistência social e o fortalecimento até redundância mas é o fortalecimento dos serviços de fortalecimento de vínculo como as ações de abordagem de prevenção nesses âmbitos das políticas públicas então gostaria de deixar aqui essa minha contribuição agradecendo a honra de poder estar aqui com vocês também dialogando a respeito do tema bom dia obrigado nós que agradecemos o Aldemir pela palavra pela explanação inclusive mando um abraço para a nossa prefeita Marino Modelo era nossa colega de parlamento ganhou a eleição estou no prefeito dessa cidade coloco também a comissão à disposição da cidade de Guapimirim cidade de grande importância no nosso estado não que as outras não sejam mas o nosso intuito é justamente isso é fazer com que nós entendemos a necessidade do município e possamos potencializar os programas os trabalhos os projetos que lá estão sei da dificuldade que cada município ele enfrenta no seu dia a dia e Guapimirim não está diferente dessa realidade e coloco também a comissão à disposição para todos que fizeram uso da palavra tanto de uma forma híbrida como também da forma presencial colocando a comissão à disposição para que vocês possam entregar relatórios os pareceres eu sei que a comissão a reunião a audiência ela é muito rápida e às vezes a gente fala e muitas coisas elas se perdem no momento aqui da fala mas diante do parecer técnico diante do parecer que vocês têm se colocado aqui na nossa reunião na nossa audiência vocês podem também estar enviando para a nossa comissão e a gente vem estar debruçando juntamente com nossa equipe técnica também para poder apresentar ao poder executivo tanto nível de estado quanto também nível de município soluções que possamos fazer essa ligação e também até mesmo na questão federal nós tivemos aí o Ministério da Cidadania fazendo parte hoje da nossa audiência trazendo várias novidades que até então muitos municípios aqui não faziam entendimento ou conhecimento desses programas e que é de grande relevância muitos estados já fazem parte desses programas e vamos trazer também para os nossos municípios do nosso estado então eu também deixo aqui a colocação e abertura para que também possam entregar relatórios e também pareceres do município de cada um de vocês e também dos órgãos competentes quero abrir aqui a fala para o nosso amigo José Carlos de Meideiros que ele é diretor regional do desafio jovem Ebenezer lá de Seropédica para que ele possa falar também a respeito do nosso tema de hoje muito bom dia e Sr. José muito obrigado por aceitar o nosso convite poder dar a palavra e estar com a vossa pessoa bom dia deputado bom dia a todos da mesa eu quero aqui representar o dependente químico o que eu quero representar o dependente químico porque eu fui um usuário de dependente químico durante 15 anos e eu sei o que o dependente químico passou sofre e o que ele passa a encontrar com a droga eu quero trazer aqui o estado do Rio de Janeiro que nós estamos vivendo um momento de calamidade dentro do estado do Rio de Janeiro sobre o assunto sobre droga nós vemos aqui a região do Manguin Jacaré Lixão Nova Holanda Parque União as pessoas andando como um zumbi no meio da rua e aí eu quero trazer para o deputado a importância que tem o CAPS-AD o CAPS a importância que tem também o narcótico desanônimo a importância que tem a casa de como é que chama as comunidades terapêuticas eu usei droga durante 15 anos detetado na minha vida e eu passei por narcótico desanônimo CAPS-AD e no fim eu me internei numa comunidade terapêutica passei 4 meses e 15 internado na comunidade terapêutica e durante esse tempo de usar droga eu perdi família fui afastado da família fui chamado no meio da sociedade com um vacilão o deputado porque o dependente químico ele chega a esse estado e a droga ela não atinge só dependente químico ela atinge a família a estrutura ela atinge os filhos ela atinge a esposa ela atinge a mãe e o meu grito aqui de socorro por dependente químico né que nós vem olhar igual o deputado colocou essa destinativa né com mais amor né com mais sinceridade nesse trabalho por quê porque tem pessoas morrendo tem pessoas morrendo por causa das drogas pessoas que começou a fumar uma maconha depois passou pra cocaína depois passou pro crack e hoje no estado do Rio de Janeiro né não só no estado do Rio de Janeiro mas em quase todo Brasil a droga que tá matando mais se chama crack que tá levando as pessoas a medingaria a esquecendo que ele tem uma vida e vivendo como zumbi e eu passei quinze dias quinze anos usando a droga e no fim da minha carreira né como usuário de droga eu me internei na comunidade terapêutica chamada Desafio Jovem Menezes e passei quatro meses e quinze de internado e eu entrei ali né a família toda desestruturada né sem ter uma saída no meu ver não tinha saída o meu ver igual ele falou sobre a morte né quantas das vezes eu tentei tirar minha vida porque eu vi a minha família olhava pra mim e via um lixo chega o fim que a família não aguenta mais de sofrer e aí eu fui abraçado pela comunidade terapeuta passei quatro meses quinze dias novamente vou citar essa palavra e hoje eu sou um pai de família eu tenho quatro filhos hoje eu tenho a minha empresa graças a Deus porque a comunidade terapêutica me mostrou um caminho me direcionou pra algo né me ensinou a ser um pai melhor um esposo melhor né um ser humano melhor e aí eu encerrar a minha fala deputado eu eu peço que né os deputados olhem pra essas crianças que estão vindo aí né o que que nós estamos fazendo pra essas crianças né porque dentro das escolas né eles mostram muitas coisas mas será que estão mostrando a realidade das drogas porque tudo começa de deputados senhoras e senhores tudo começa com um e esse um não tem fim o que vai acontecer você procurar o CAPS AD procurar o CAPS procurar o NACO Zanon ou procurar uma casa né de recuperação que se chama hoje é humanidade terapêutica então peço aqui né em nome de todos dependentes químicos né eu tô gritando aqui pelos dependentes químicos que estão sofrendo na rua né que nós vem olhar pra esse ser humano não só com política mas com amor como ele dizia assim ó podia ser o meu filho que tá na rua porque a droga deputado não tem é social não tá ela pega o rico ela pega o pobre né ela pega então eu peço aí né que vocês né com deputado né e mais pessoal que tão vendo promotor que tão vendo escutando isso aí também né que olhem pra comunidade terapêutica com mais amor porque foi lá deputado que eu me tornei esse homem que eu sou hoje eu moro no complexo do alemão né eu tenho duas padarias tenho uma família eu tenho uma esposa linda quatro filhos e toca a minha vida e faz 20 anos que eu não uso a mais droga então tem um aí lá no artigo que é um louvor que fala que só quem entende de dor quem já passou e eu sei o que que é estar nessa jeito eu sei o que que é estar agora debaixo de uma ponte eu sei o que que é você estar numa linha de ferro agora com um copo de craque na mão né e muitas pessoas olham pra aquelas pessoas que estão ali como lixo não são lixo são ser humano igual a mim igual ao deputado igual ao pastor do EMI igual a promotora mas que estão precisando de ajuda e assim eu encerro a minha fala e agradeço o deputado por esse momento eu que agradeço pela fala uma ex um ex-usuário que tem aqui a comprovação que ressocialização dá certo eu sei que existem muitas pessoas na sociedade que desacredita pelo número pelo crescimento mas o que chegou a essa ressocialização foi exatamente alguém acreditar que o seu caso ele tinha jeito e essa comissão ele tem esse compromisso por isso nós da comissão temos desenhado junto ao secretário de educação ao subsecretário Marcos Moura um caminho para que possamos justamente desenvolver um projeto inclusive o projeto da Polícia Militar que é o projeto do PROEG que é um projeto que ajuda muito na questão de prevenção as drogas dentro das escolas e nós vamos juntos vamos unir essa força para que possamos potencializar dentro das escolas porque para chegar no CAPS para chegar na de prevenção de assistência social chegar nas clínicas terapêuticas para chegar a esse ponto é que o caso já está mais do que avançado aí não é nem questão de prevenção apenas é de combater de vencer essa questão que já faz parte do cotidiano do usuário então nós precisamos sim vivemos um momento muito difícil e eu tenho certeza que da mesma forma que a vossa pessoa obteve essa ressocialização hoje tem uma família linda hoje tem um futuro promissor hoje é uma pessoa que tem uma situação estável diante da oportunidade que assim teve desejo que essa mesma oportunidade esse mesmo avanço venha se estender a todos os outros usuários que hoje fazem parte desse quadro infelizmente mas que eles venham ter a sua vida também ressocializada nessa questão que nós estamos aqui colocando na reunião de hoje da nossa comissão muito obrigado pela fala tá bom senhor José quero aproveitar a oportunidade de registrar a presença da vereadora da cidade de queimados a vereadora Ana Lúcia Alves ela que está aqui presente hoje e falando da nossa cidade de queimados ali na Baixada Fluminense na sua grande representatividade tem aqui ao meu lado o senhor Alex Henrique queria que fazer o uso da palavra muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite a palavra está com o senhor muito bom dia deputado bom dia a todas e a todos nós ocupamos ali em queimados a pasta tinha um nome até um tanto quanto pesado tentamos ligar que era prevenção e combate às drogas quando você fala de combate e nós já militamos nessa área há muito tempo eu usei droga dos 12 aos 19 anos conheço só respiro por um lado do nariz conheço a cocaína conheço a maconha conheço o cheirinho da loló e nós não vamos nos alongar na nossa fala mas deputado as casas terapêuticas o que falta para muitas delas é apoio apoio muitas das vezes a pessoa ela está ali ela quer ajudar e se eu estou morrendo afogado o cara pode me dar um galho podre eu vou segurar eu não quero morrer afogado e muitas das vezes falta para eles o que uma parte jurídica para eles acertarem a sua documentação para eles caminharem também para que o poder público também possa estar ajudando e se nós não criarmos políticas para ajudarmos a essas pessoas principalmente as crianças você sabe o que vai acontecer? o tráfico vai usar o tráfico vai entrar na mente deles sabe por quê? eu fui criado na Mangueirinha em Caxia não sei se alguém conhece e eu abri a porta de casa tinha uma boca de fumo na porta daqui para o microfone da senhora então olha onde eu fui criado e que eram meus amigos ali? os traficantes era o meu convívio e a criança que ela nasce ali ela vê a pessoa com tênis de marca com a roupa bacana e começa a sediar aquilo ali olha toma esse radinho olha toma esse dinheiro aqui para você então começa então se nós não entrarmos dentro das escolas e fazer os filhos conscientizarem os pais na época deputado tem alguns projetos nós vamos passar para o senhor que nós criamos e não demos andamento mas estão todos prontos e o que era? o tempo que eu estudava estou com 50 anos o tempo que eu estudava nós tínhamos a feirinha de ciência na escola era bacana a gente montava e o que nós criamos? aí é que entra outra parte de querer ajudar eu peguei um artista plástico o cara uma fera lá de queimado vou apresentá-lo ao senhor criamos um pulmão do usuário de droga aquele pulmão preto sabe? e um pulmão normal de uma pessoa e aquele pulmão entrava no lugar escuro aquele pulmão com a luz ele ele funcionava devagarinho o outro normal uma usuária de droga de cigarro uma réplica do feto de um usuário de droga de um fumante e de uma pessoa que não usava então se nós usarmos essa estratégia deputado o que que acontece? nós vamos mexer porque tem gente que é igual Tomé só acredita vendo eu não sei se vocês passam muito na Dutra antigamente na Dutra colocaram os outdoors com os carros que batiam com os carros que batiam com os carros que e aquilo ali chamava atenção você vinha andando opa deixa eu segurar aqui porque então se nós não trabalharmos aqui a droga vai trabalhar os traficantes vão trabalhar se nós não fizermos essas políticas públicas contra as drogas com excelência como é muita das vezes nós vemos as pessoas fazerem eu aprendi uma coisa tudo que a gente faz nós aprendemos a fazer com excelência e se nós não fizermos essa política pública contra as drogas se nós nos esforçarmos a cada dia isso aumenta inclusive agora na pandemia aumentou o número de usuários 35% nós temos lá no sul eu não sei se alguém acompanhou de 13 mil usuários 13 mil usuários em toda aquela região lá foi para 195 mil só nessa época agora da pandemia então veja o crescimento e o que que nós estamos fazendo agora nós estamos vendo aqui né o senhor à frente da comissão agora todos aqui se debruçando aqui e com certeza vai andar mas primeiramente a gente a gente pede nós temos que trabalhar com as crianças a criança dá um folhetinho deputado com todo respeito na época a gente criou só não demos andamento porque a vez você quer fazer o senhor quer andar mas a vez lhe seguram eu me lembro que eu quis ir numa festa que estava o pessoal da moto uma festa da cidade aniversário cheguei lá com o modelo vou chegar com isso aqui aí a mão fazendo assim mas aquelas cenas e falando assim não use droga e quando eu fui entrar nessa festa não faz isso não pelo amor de Deus essa festa da cidade vai ter muita gente e a gente ia sair panfletando ali no meio e eu não pude desenvolver o trabalho às vezes nós queremos fazer mas não conseguimos fazer então tem esses tópicos também você querer avançar e você não poder avançar muitas das vezes acontece isso então eu quero agradecer aqui e se para nós mudarmos a gente tem que mudar a gente tem que começar dentro das escolas o filho levar um folhetinho para casa e dar o pai dele que fuma aquele folheto com o pulmão feio e falando assim a criança toca no coração de vocês toca ou não toca quando é um adulto tudo bem mas quando é a criança a gente puxa a vida o pai fala assim o filho fala assim a criancinha papai toma aqui para o senhor não fumar toma aqui para o senhor não beber hoje e com a imagenzinha eu creio que isso vai tocar isso vai ajudar isso vai ajudar vai ajudar então o senhor me perdoe a minha fala é só uma ideia e nós passamos nós convivemos e até hoje ajudamos centros de recuperações que não tem condições nós ajudamos na medida que nós podemos e estamos fazendo a nossa parte a floresta está pegando fogo nós somos o beija-flor estamos fazendo a nossa parte jogando um pouquinho d'água se o elefante ajudar o leão o macaco todo mundo a gente apaga esse fogo muito obrigado Deus abençoe a todos obrigado senhor Alex pelas palavras essa essa é a nossa missão inclusive é o secretário o subsecretário que assumiu agora a pasta da subsecretaria de prevenção às drogas no nosso estado ele tem se mostrado muito empenhado na pasta no assunto até porque isso é o intuito fazer a unificação dos municípios com o estado com as clínicas terapêuticas inclusive o governador esteve aqui na casa recentemente fazendo abordagem em alguns espaços algumas vagas a serem disponibilizadas para algumas clínicas terapêuticas o próprio secretário nós tivemos em Brasília debatemos sobre o assunto algumas clínicas terapêuticas elas estavam irregulares nós tivemos a federação inclusive a qual o pastor Ademir faz parte sabe está ciente disso nós temos nos empenhado ouvido vários presidentes nós temos procurado entender qual é a dificuldade qual é a necessidade porque cada clínica terapêutica ela tem a sua necessidade específica então a gente não pode generalizar para dizer que o problema ele é é o mesmo na realidade cada clínica ela tem a sua pendência então diante da sua pendência nós vamos regularizar buscar caminhos para sanar esta questão o pastor Ademir quer fazer uso da palavra rapidamente sim o que acontece a questão da federação a gente já colocou inicialmente ela tem essa finalidade até as falas que já ouvimos aqui é de combater os maus serviços existe maus serviços existe os maus serviços porque a pessoa quer e por ter também não ter a oportunidade de estar digamos sendo digamos orientada a se digamos adequar na realidade nós temos hoje uma grande legislação hoje aprovada a nível nacional desde a Senado em que a gente milita desde o primeiro edital que foi no tempo digamos do governo de 2010 2012 mais ou menos que mudou a legislação nós procuramos adequar a nossa realidade e chamar as outras comunidades para estar conosco e quem esteve e está conosco está se legalizando inclusive no edital novo esse edital do estado e esse do governo federal que já foi fechado o ano passado que é o 17 de 2019 que tem aqui me parece que tem mais comunidades que estão já aprovadas pelo governo federal então nós como tem os maus médicos os maus policiais em todas as classes tem os maus o que nós queremos como federação é trazer digamos que todas as comunidades tenham o que? um programa terapêutico para o seu acolhido e dê a ele o que? cidadania respeito ao direito dele isso aí o Ebenezes tem feito quanto instituição nós temos aqui tanto o pastor José Carlos hoje que aí está há muitos anos temos o Josimar que está conosco há muitos anos aí se você ver a foto dele depois vê como que ele estava isso é um nós temos um número muito grande de pessoas recuperadas agora maus serão combatidos e não estarão conosco eu sou muito claro ninguém tem o poder de estado nem o poder de polícia mas nós vamos lá visitamos amanhã eu estou em Magé amanhã visitando a comunidade fazer esse trabalho com eles orientar quer estar conosco? quer então vamos orientar vamos seguir uma linha porque nós não acolhemos para dar maus tratos sim é o bem do cidadão é que busca a sua recuperação que está largado eu quero só deixar isso bem aqui claro nós entendemos as falas contras mas nós apresentamos a nossa fala positiva enquanto federação Deus abençoe obrigado pela oportunidade e as comunidades que tem o interesse de se regulamentar e receber o apoio tem a federação já é credenciada na subsecretaria já é credenciada no ministério da cidadania e tem recebido um amparo direcionamento para a sua regularização a gente sabe que da forma que a gente fala da forma que a gente vê ou imagina como pode ser combatido ou ajudado o usuário dependente parece até ser uma forma muito fácil de se resolver só que aqui nós temos o corpo técnico tem a da secretaria de saúde tem a da secretaria de prevenção tem a secretaria de ciência social tem o pessoal do CAPS sabe que existe uma burocracia muito grande até porque tem temas que fogem da pasta por exemplo para você fazer qualquer tipo de palestra dentro de uma sala de aula você não pode ir sem passar pela secretaria de educação então é necessário que venhamos sempre desenvolver esse projeto desenvolver esse trabalho esse programa de prevenção da secretaria e também da comissão mas sempre linkado a outras secretarias respeitando assim o seu espaço para que possamos avançar cada vez mais e auxiliar uns aos outros e a comissão ela tem essa finalidade de unificar com o ministério público a defensoria pública a secretaria de saúde a secretaria de assistência social que é onde está na guarda-chuva da subsecretaria de prevenção às drogas ampliar os projetos os programas do ministério da cidadania que está a secretaria de prevenção a Senapred a qual o secretário Quirino que nós tivemos presente e ele se mostrou muito entusiasmado em vir ao Estado em participar de auxiliências públicas em acompanhar de perto ele até eu até conversei com o pastor Ademir que ele é o presidente da federação ele fez até um gesto de preocupação dizendo que o Estado do Rio de Janeiro dentro de todos os Estados do nosso país é um Estado que tem um índice muito grande em vista de outros Estados mas o avanço de clínicas terapêuticas de ações voltadas para prevenção é muito pequeno diante de outros Estados ele fez até uma comparação com o Estado de Alagoas na legalização de algumas clínicas terapêuticas que eles se enquadraram e outros aqui não conseguiram se enquadrar porque existe sim uma lei existe sim um procedimento e nem todos estão dispostos a seguir esse procedimento então se não está disposto a seguir o procedimento você não tem como dar andamento a sua regularização então existem muitos fatores e nós estamos aqui para amenizar esse impacto e fazer com que através da comissão possamos avançar e a sociedade ela venha a ser a única beneficiária nessa questão que nós aqui colocamos quero aqui agradecer a presença de todos tanto de uma forma híbrida como também de uma forma presencial lembrando que todos aqui por mais que eu esteja sem máscara todos aqui estão com máscara todos têm usado as medidas sanitárias de prevenção e também de cuidado quero agradecer aqui também aos municípios digo de passagem que foram 15 municípios que nós aqui estivemos hoje tanto de uma forma híbrida como de uma forma presencial representando os seus municípios na nossa comissão de hoje vou aqui registrar o município do Rio de Janeiro Niterói Rio Bonito Queimado Japeri Nova Iguaçu São Gonçalo Seropédica Tanguá Petrópolis a cidade Duque de Caxias Nilópolis Três Rios Resente e a nossa cidade de Queimados nós tivemos aqui hoje particularmente 13 falas tanto de uma forma presencial como também de uma forma híbrida foi uma reunião muito participativa trocamos aqui várias ideias tivemos a participação da representante do Ministério de Cidadania que foi muito primordial para a nossa evolução da nossa reunião dizendo e reforçando que ela estará nos disponibilizando o material que foi aqui mostrado na nossa audiência de hoje e estarei colocando através da nossa comissão à disposição de todos tanto quem está aqui hoje de uma forma presencial quanto também quem acompanha a nossa audiência de uma forma híbrida e também online pela nossa TV Alege quero aqui agradecer a todos e pedir que acompanhem acompanhem o nosso mandato acompanhem a nossa comissão os nossos trabalhos voltados a esse tema que é muito relevante no nosso estado muito preocupante mas que estamos empenhados e compromissados com esta causa obrigado a todos sem mais a declarar na nossa audiência declaro ela encerrada e Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos